Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, a partir de agora. Gostaria de desejar uma boa noite e uma boa mesa. Vou ficar nos bastidores. Olá, pessoal. Boa noite. Queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que atendeu ao convite que a gente fez publicamente para uma discussão super atual com o Kamal e com a Júlia. Eu sou a Cássia Augusto, sou coordenador do Asentec. E hoje a coisa vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou fazer uma breve apresentação do tema e por que a gente resolveu no Asentec trazer isso à tona nesse momento. E aí eu vou passar primeiro a palavra para o Kamal e depois para a Júlia fazerem as exposições deles e pôr devidamente apresentar isso. Bom, a gente decidiu no Asentec fazer uma mesa, digamos, extra, fora dos nossos ciclos semestrais, em torno da questão palestina, por três motivos. Primeiro, porque desde o dia 10 de maio desse ano parece que se retomaram os conflitos. Na verdade, uma ação do Estado de Israel reacendeu questões que pareciam que estavam meio frias ali quando eles ameaçaram de despejo, ainda sob o governo do Netanyahu, as famílias palestinas de Sheikh Jarrah, no bairro de Jerusalém Oriental. Mas também isso atende a um certo interesse permanente do Asentec com o fato do Estado de Israel, a gente estava conversando aqui um pouco em off, ser, em termos muito gerais, um grande exportador de repressão, ou melhor, como a gente gosta de chamar, de tecnologias de contra-insurgência e de controle. Mas, além disso, o Estado de Israel mobiliza uma série de tecnologias que estão muito afeitas com o que a gente chama, a partir de uma leitura fucotiana, de racionalidade neoliberal. ou seja, não são só as tecnologias de intervenção e neutralização violenta, mas tecnologias políticas também de ocupação, o que levou, na verdade, por uma iniciativa da Júlia, que é pesquisadora com a gente também, perguntar se isso seria a última guerra colonial da história moderna, a partir do caso do caso Israel e Palestina. porque a gente vê, ontem, hoje, ontem, o próprio acordo que produziu o novo primeiro-ministro de Israel dá um pouco o tom de coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, quer dizer, você fazer uma grande frente que contém, desde partidas de esquerda até partidas de extrema direita, como forma de manter essa governança. E aí, a título de epígrafe da nossa mesa, eu me lembrei de um texto de 7 de abril de 78 do Gideleza, justamente sobre a questão palestina que ele publicou no Le Monde, onde ele diz três coisas interessantes aqui para a nossa conversa. Primeiro, ele diz assim, um povo sem terra e sem Estado, como o palestino, é como uma espécie de leme que dá a direção em que andará a paz de todos que se envolvam com essas questões. Os palestinos sabem quando dizem, os palestinos sabem o que dizem quando dizem que estão só. O conflito de Israel-Palestina é um modelo que determinará como o Ocidente enfrentará durante o Doravante os problemas de terrorismo também na Europa. Mais do que isso, nesse texto, o Deleuze está dizendo em 1878 que, assim como a Revolução Espanhola, a Palestina serve um pouco de laboratório experimental para um futuro ainda mais terrível que o passado da qual ele nasceu e, obviamente, ele está se referindo ao narcismo. Então, como que a gente pensou a história aqui? Primeiro, o Kamal, que é professor da Universidade do Chile e pesquisador do Centro Árabe, do Centro de Pesquisas Árabes da mesma universidade, que nos chegou por meio de um amigo em comum, que é o professor Jonefer Barbosa, lá da Filosofia da PUC de São Paulo, vai fazer para a gente um grande panorama dessa questão, recuperando aí fatos históricos e tal. Sobretudo, a gente conversou isso com ele por conta da gente estar mais ou menos voltado para o nosso público da graduação da Unifesp. Então, a gente fala muito da questão palestina, mas a gente nem sabe até que ponto todo mundo domina a problemática da questão. E que, logo após a apresentação, a gente pode abrir para questões específicas, seja da atual composição do Estado de Israel, seja desse último conflito que já parece estar mais ou menos pacificado. E, claro, aproveitar o fato de ele ser chileno e, de repente, comentar alguma coisa sobre o que está acontecendo no Chile. E a Júlia, que é graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, fez um belíssimo mestrado na Ciência Filosofia da USP com outro amigo nosso, que é o Gentili, chamado Dimensões Cibernéticas de Colonialidade, Controle e Resistência na Palestina Ocupada. Por isso que Inácio é um grande idealizador aqui dessa mesa e, atualmente, está cursando doutorado no programa Santiago Dantas, nas Relações Internacionais, ela vai trazer um pouco mais essa discussão para o campo, tanto das tecnologias de controle político e de neutralização de resistência, quanto nessa questão da colonialidade. Então, é isso, o Camal terá uns 20, 30 minutos para fazer a exposição, depois a gente vai passar para a Júlia, aí a gente abre para o pessoal fazer questões, a gente já está vendo que tem bastante gente amiga aí nos comentários, o professor Fábio Luiz, que é colega lá do departamento, a professora Vela Telles, grande honra, a Vela Telles, que teve na mesa que inaugurou aqui o Lazentec, o Francérgio Goulart, lá do Rio, enfim, a ideia é a gente conversar aqui um pouco, então você pode começar aí, Camal, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por falar com a gente aqui. Perfeito, muitas gracias, Acasio, bueno, boas tardes a todas e todos, saludar e agradecer a Acasio por esta invitación para o laboratorio, também saludar a Júlia, minha companhia de mesa hoje, e agradecer a realização deste evento com este tema que é tão importante digamos para mim em termos personales e também acadêmicos e políticos, como a dito Acasio e que é o que se me pediu que haga, digamos, eu vou tentar, certo, fazer um pequeno relato histórico, que nos dê um panorama general desta problemática justamente para entender de que estamos falando quando falamos da questão palestina que involucra por certo a existência de Israel como ente colonial que se ha instalado sobre Palestina. Vou partir pedindo disculpas por falar em español e vou tentar fazer assim como estou fazendo neste instante o mais pausado possível para poder dar-me a entender o primeiro que habría que dizer do problema de Palestina como cuestión colonial é justamente isso que quando falamos de Palestina e Israel falamos de uma questão colonial de um problema colonial em sentido está muito bem puesto o título para este evento a última guerra colonial e não estamos falando de um conflito étnico nem religioso mas estamos falando precisamente de uma questão colonial de um conflito contemporâneo colonial que tem que ver com o despliegue geopolítico das principais potências mundiais desde fins do siglo XIX hacia o siglo XX e a instalação através vez de a creação de um mapa do mundo para o despliegue de seus dispositivos de poder colonial não se trata então como digo de um conflito religioso nem de um conflito étnico menos de um conflito milenário muitas vezes o gran prejuicio que existe sobre o problema de palestina sistemáticamente mal chamado conflito palestino israelí la verdade que não se deve plantear nesses términos é que se trata de um conflito milenário não sei se a vezes a mesma impressão de vocês como pessoas que não têm muita relação com o tema quando veem este problema muitas vezes han ouvido o típico prejuicio de que este é um conflito que tem mais de mil anos entre pouco menos que com o prejuicio de lo bíblico asociado a os povos semitas se habla de pouco menos que isto foi um conflito que vem desde David e Goliat nada mais alejado de la realidade que isso não se trata em absoluto de isso os judíos israelíes que cream Israel são colonos europeos que nada tem que ver en termos de ser la proyección de um antigo pueblo hebreu que habitado palestina na antiguidade portanto não se trata em absoluto disso e também os árabes palestinos que habitam palestina são fruto fundamentalmente de os últimos siglos de habitación e poblamiento de palestina de lo que fundamentalmente tem lugar com os estados musulistas que cobram presencia en palestina os califatos omeya basí e mais ultimamente en os últimos siglos o califato otomano o imperio otomano por lo tanto digamos del cual ejerce un pueblo digamos nación moderna que se reclama como nación árabe palestina no hablamos esencialmente de una cuestión moderna que tiene que ver con un conflicto colonial eso como primer asunto no tiene nada que ver con una cuestión milenaria tampoco se trata de un conflicto entre los judíos y los musulmanes parte importante si bien son una minoría pero no por eso menos importante de los palestinos son cristianos en el mundo árabe ha existido siempre una cultura y grupos judíos muy importantes para el desarrollo de la cultura árabe por lo tanto no se trata de una confrontación entre judíos y árabes eso es una falsa confrontación que los digamos la parte la cultura árabe tiene una parte judía muy importante por lo tanto es una falsa dicotomía también es una falsa dicotomía plantearlo en términos de una confrontación entre judíos y musulmanes y menos aún como digo cierto plantearlo como un conflicto milenario entonces cuando comienza cuando empieza a fraguarse este conflicto moderno colonial cierto que da lugar a la colonización sionista de palestina he mencionado otra cosa entonces ahora de colonización sionista y con eso me refiero justamente al movimiento nacionalista europeo judío que es aquel que proyecta la creación de un hogar nacional judío en palestina cierto y que deriva en ese proyecto colonial que es de lo que hablamos hoy día que es israel eso que me sirva también para las definiciones anteriores que estaba dando tampoco se trata de un conflicto con los judíos en general sino que lo que está en conflicto acá es el sionismo como movimiento nacionalista colonial de los judíos europeos que llevan a cabo un proyecto colonial en palestina cierto a través de sus relaciones privilegiadas que van a tener con cierto las potencias europeas particularmente con el imperio británico entonces decía planteaba cierto la pregunta cuando más o menos comienza esto no y cómo se va desarrollando ya desde fines del siglo 19 vamos a observar un declive del imperio otomano que es como decía el último poder estatal musulmán que está gobernando palestina el último califato podríamos decir el sultanato cierto el último poder cierto musulmán que gobierna palestina que desde el siglo séptimo cierto se incorpora en la esfera de tierras gobernadas por el islam el imperio otomano entonces desde fines del siglo 19 en su declive va a comenzar a ser sistemáticamente asediado por potencias europeas incluso ya desde antes del siglo 19 desde el siglo 18 el primer asedio cierto el de napoleón a egipto cierto en 1789 por ejemplo que justamente esa presencia la presencia la invasión napoleónica a egipto va a ser combatida cierto por el imperio británico verdad que también tiene intereses en la zona particularmente en egipto y en todo el levante árabe es decir en palestina en siria verdad en irak si y por lo tanto verdad desde cierto la digamos desde la participación que el imperio británico tiene cierto en combatir y expulsar a las tropas francesas de napoleón de egipto cierto va a quedar con una relación privilegiada verdad con los digamos con con esta zona con una con una más que una relación va a quedar con una posición privilegiada en egipto y eso proyectado también hacia otros territorios otomanos como cierto palestina verdad jordania bueno que palestina y jordania va a ser una separación que va a ejercer el imperio británico al momento del mandato sobre palestina que eso ya voy a pasar a explicarlo entonces durante el siglo XIX ocurre cierto para ir siendo breve y poder centrarme en palestina y en el desarrollo del problema en el siglo XIX cierto atendemos a una cosa que es conocida por varios de nosotros que es la competencia colonial verdad por territorios por diversos territorios de asia y áfrica entre las potencias europeas y en ese marco cierto está verdad empieza a tener lugar también en Europa el surgimiento del movimiento sionista que es el movimiento sionista el movimiento sionista es un movimiento de los judíos de Europa que surge hacia finales del siglo XIX como respuesta a la persecución que sufrían los judíos en Europa y a las diversas políticas que los distintos estados europeos y no solo los estados sino que también las sociedades en sus actitudes cierto entonces en relación como respuesta a las diversas políticas y actitudes anti judías que ocurrían en los diversos países de Europa el padre de este movimiento es Theodor Herzl que justamente escribe un libro verdad que se denomina el estado judío en 1896 cierto en el cual efectivamente plantea que la solución al problema judío en Europa pasa por una solución de carácter nacional a partir de entonces comienza a articularse el movimiento sionista como un movimiento nacional nacionalista de los judíos de Europa cierto como consecuencia de eso en 1897 se convoca en Basilea Suiza el primer congreso sionista en el cual comienzan a discutir las posibilidades de esta solución nacional planteada por Theodor Herzl en su libro digamos a partir del diagnóstico que Herzl plantea en su libro esto no tiene nada que ver con un retorno a la tierra prometida la mayoría de estos judíos europeos son profesionales intelectuales laicos muchos ateos que no tienen en mente cierto un asunto bíblico sino que tienen en mente una cuestión política de dar una solución nacional a la persecución de los judíos en Europa es por ello que muchas veces tal vez muchos de ustedes habrán escuchado que algunos intelectuales incluso en esta época no judíos cierto e no precisamente pro israelíes dicen que la primera historia del sionismo es fascinante e incluso interesante verdad porque consiste en una reacción política de los judíos europeos hacia la persecución verdad que estos sufren en Europa ¿no? ¿cuándo comienza a tornarse conflictivo verdad el sionismo y se inserta verdad con los poderes coloniales cuando efectivamente el sionismo pretende verdad construir su solución nacional en territorios poblados por otros pueblos y para obtener estos territorios poblados ejerce lobby y relaciones privilegiadas con las principales potencias colonialistas de la época que va a ser el caso principalmente de el movimiento sionista sobre todo con la con la con cual con quien fuera la principal potencia colonialista cierto de los siglos 19 y 20 hasta la primera mitad cierto que es el imperio británico entonces Herzl cierto el padre del sionismo de hecho y bueno los congresos sionistas que posteriormente se desarrollan no se plantea necesariamente Palestina como la única alternativa para la creación de el estado es decir para la creación de su hogar nacional se planteó incluso un lugar aquí en América Latina en una parte de Argentina se planteó verdad una parte de África como Uganda por ejemplo y de hecho la primera empresa sionista comienza a funcionar en Uganda en el año 1905 verdad a través de verdad una concesión británica pero los sionistas se encontraron con el problema que costaba era muy difícil movilizar a los judíos de Europa sobre todo a quienes vivían en posiciones privilegiadas en Europa resultaba muy difícil movilizarlos hacia una tierra en África que no tenía ninguna conexión con ellos y es por ello que finalmente se termina decidiendo por el proyecto de Palestina porque existía efectivamente una conexión histórica entre el entre el judaísmo entre la religión judía y Palestina por lo tanto resultaría algo más fácil movilizar a los judíos de Europa hacia esta tierra con la cual por lo menos tenían una conexión espiritual los judíos cuando celebran su año nuevo se saludan diciendo el próximo año en Jerusalén por ejemplo por lo tanto verdad que es una figura religiosa por supuesto pero entonces bastaba con politizar los contenidos de la religión cierto para darles un contenido político y entonces a través de ellos movilizar a los judíos de Europa hacia Palestina y así es como ocurrió el historiador israelí Shlomo Sand que tiene entre sus libros tiene uno que se llama la invención del pueblo judío y otro que se llama la invención de la tierra de Israel ¿de qué se tratan estos libros? justamente de esto que yo estaba hablando recién de la politización de los conceptos de la religión cierto en ese sentido hay una teología política del sionismo muy fuerte de la politización de los conceptos de la religión judía para transformarlos en conceptos políticos articuladores de un proyecto político nacional la tierra de Israel cierto es un concepto religioso no es algo que deba tener existencia terrenal y el sionismo lo va a transformar en un en una noción política cierto la cual hay que obtener y concretar en un estado lo mismo con la noción de pueblo judío el pueblo de Israel es una noción bíblica religiosa que no tiene una referencia política no se trata cuando en los textos bíblicos se habla del pueblo de Israel no se habla de un sujeto histórico colectivo que vaya a llevar a cabo una acción política emancipatoria por decirlo de alguna manera y el sionismo lo va a transformar en eso en un en un sujeto histórico cierto que pretende concretar un proyecto político cierto en a través de la construcción de un estado entonces Shlomo Zant cierto plantea que el sionismo inventó estos conceptos modernos del pueblo judío cierto dice que digamos es cierto que existe un concepto bíblico de el pueblo de Israel pero no hay una existencia concreta de eso él plantea en su libro que tiene que ver cierto un judío del imperio otomano con un judío de Kiev de Ucrania no no tenían nada que ver hasta el nacimiento cierto del proyecto sionista que los une subjetivamente a través de este proyecto político que es el hogar nacional judío el hogar de todos los judíos del mundo entonces cierto y una cosa que dice Theodor Herzl en su libro cierto el padre del sionismo es que justamente el movimiento debía establecer relaciones privilegiadas con las potencias coloniales cierto para obtener verdad un lugar en el mundo a través en el cual realizar su proyecto no y en ese sentido cierto establecieron relaciones privilegiadas sobre todo con Gran Bretaña y a través de ello logran verdad que la Gran Bretaña que va a resultar vencedora de la primera guerra de la primera gran guerra o guerra europea o guerra mundial les manifieste su beneplácito verdad para la creación la instalación del hogar nacional judío en Palestina uno de los el principal lema estoy viendo que me va a quedar poco tiempo esto de hablar lento me ha resultado un poco voy a ver si me puedo acelerar un poco o a ver si me puedo tomar hasta ya voy a seguir un poquito voy a tratar de hacerlo más breve esta primera parte la haré más más densa para que entendamos el origen del problema y la última parte la voy a hacer más breve porque ya podemos tocarla en términos contingentes en el debate entonces que esta parte es importante cómo se gesta la instalación de Israel en Palestina había dicho uno de los lemas del sionismo desde sus comienzos fue pensar Palestina como una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra ellos eran el pueblo sin tierra y Palestina era la tierra sin pueblo esto basado efectivamente en la concepción del colonialismo europeo que en realidad reduce a subhumanos a los habitantes de los territorios de Asia y África que está buscando colonizar de hecho hay unos testimonios que están en un libro de Nur Masalha que es uno de los principales historiadores palestinos digamos en donde Jaim Weissman que es un líder sionista británico que ya voy a mencionar más en detalle pronto porque él tiene gran participación en el otorgamiento de Palestina para los sionistas Jaim Weissman le plantea a un dirigente británico al primer alto comisionado británico en Palestina que ellos les habían dicho que los británicos les habían dicho a los sionistas que Palestina no estaba poblada pero que sin embargo ellos sabían que se habían enterado que si tenía habitantes entonces el alto comisionado británico le respondió a Jaim Weissman pero son unos cuantos negros que no le tienen apego a la tierra son unos cuantos negros que no tienen valor que no tienen ningún valor y que no le tienen apego a la tierra son gente que no vale son personas que no valen bueno el itinerario de estas relaciones como se van tejiendo verdad primero hay en 1915 cierto un memorándum muy importante verdad a través de la entrada de Herbert Samuel Herbert Samuel va a ser posteriormente el primer alto comisionado británico en Palestina pero en 1915 él es el primer cierto judío que llega a integrar el gabinete británico y él mismo cierto y en ese mismo año 1915 presenta ante el gabinete británico un memorándum cierto a través del cual cierto manifiesta la importancia de que el imperio británico le dé su apoyo a el movimiento sionista en su proyecto de instalarse en Palestina y esto verdad por una diversidad de razones entre las cuales está justamente que uno primero apoyar cierto la emancipación de los judíos en su solución nacional ante la persecución que sufren en la mayoría de Europa cierto y y también dice esto cobraría gran simpatía cierto en una parte importante de la población británica que es protestante cierto y que comulga con la idea de el retorno de los judíos a la tierra prometida entonces ahí está un componente importante de lo que edward saíd en algún momento describió como el sionismo cristiano una parte importante del protestantismo verdad moderno sostuvo esta tesis la necesidad de que los judíos retornaran a la tierra prometida y es por eso que nosotros hoy día vemos que por ejemplo la mayoría de las iglesias evangélicas que nosotros vemos acá en nuestros países de América Latina son proisraelíes porque el protestantismo cree en el retorno de los judíos a la tierra prometida estos años son clave 1915 1916 1917 18 que es lo que ocurre entre todos estos años 1915 ya he dicho el memorándum de Herbert Samuel en 1916 ocurre algo varias cosas también bien importantes una es que los británicos para obtener ayuda de los propios habitantes árabes de las tierras otomanas que ellos quieren tomar es decir de Siria Palestina Líbano Jordania Irak etcétera generan un acuerdo con el Hedive Hussein que es el guardián de los lugares santos en la Meca actual Arabia Saudita una dinastía que tiene legitimidad religiosa para custodiar los lugares religiosos se supone que la familia de Hussein proviene desciende del profeta Mohammed el profeta de los musulmanes y ellos entonces negocian en lo que se va a conocer como la correspondencia Hussein McMahon ¿cierto? negocian ¿verdad? un apoyo de los árabes a los británicos haciendo una revuelta interna en contra de los otomanos con la finalidad de con eso debilitar a los otomanos para poder ganarles en la guerra ¿sí? y a cambio de ello una vez terminada la guerra los británicos le otorganían una independencia a los árabes en un gran reino árabe que abarcaría toda la provincia de Siria es decir Siria, Líbano, Jordania Palestina Irak y parte de la península ¿sí? lo que sería un gran reino árabe unido ¿sí? esto por cierto que es uno de los grandes engaños por parte de las potencias coloniales hacia los pueblos árabes ¿no? porque efectivamente lo que ellos estaban planeando era una instalación colonial en estas tierras otomanas las tierras árabes gobernadas por el imperio otomano y en ningún caso otorgar esta independencia en un gran reino árabe otra de las cosas que ocurre por estos años en 1916 ¿cierto? es ¿cierto? que ya está la pretensión ¿verdad? tanto por parte de Inglaterra como de Francia por instalarse con mandatos coloniales en estas tierras ¿cierto? pero antes ocurre también una especie una relación digamos importante entre los sionistas y los británicos que va a ser determinante para lo que ocurre posteriormente en la repartición de los territorios entre Inglaterra y Francia que es lo siguiente los los británicos en por este año ¿no? por estos años 1915 1916 están teniendo un problema técnico en la guerra ¿no? un problema de municiones ¿sí? entonces en ese momento Lloyd George que es era primero el ministro de guerra de Inglaterra en ese tiempo ¿cierto? está buscando una solución para ese problema ¿no? entonces comienza a buscar un químico que pudiera solucionarle el problema y alguien le recomienda a un tal Jain Weissman profesor de química de la Universidad de Manchester ¿sí? resulta que este Jain Weissman profesor de química de la Universidad de Manchester era el mismo Jain Weissman dirigente sionista en Inglaterra ¿no? entonces Jain Weissman se reúne con Lloyd George Lloyd George le plantea el problema ¿cierto? Jain Weissman le plantea una solución y le da una rápida solución para su problema con esto los británicos logran repuntar en la guerra y salir del problema de municiones que habían tenido ¿cierto? y entonces posteriormente ¿cierto? Lloyd George que entre esos meses ¿no? del año 1916 transita desde ministro de guerra a primer ministro de Inglaterra en señal de agradecimiento hacia Jain Weissman lo cita para presentarlo ante la corona ¿sí? diciéndole que la corona por los servicios prestados le pretende dar el título de lord y darle también tierras y todos los privilegios que tienen los lores en Inglaterra ¿no? ante lo que Jain Weissman responde yo no quiero nada para mí esto todo esto que estoy contando está en las memorias de Lloyd George entonces si ustedes buscan las memorias de Lloyd George y van y buscan este episodio podrán perfectamente leerlo no es algo que yo esté inventando Lloyd George esto lo cuenta en sus memorias textualmente entonces Jain Weissman dice yo no quiero nada para mí ¿sí? le dice yo quiero algo para mi pueblo le dice y entonces le manifiesta ¿cierto? le dice estar informado de que el imperio británico pretende apoderarse entre todas las tierras otomanas que pretende apoderarse hay una franja de territorio ahí ¿cierto? entre Egipto y el río Jordán que se llama Palestina y que ellos ¿cierto? como movimiento sionista están interesados en desarrollar su proyecto de un hogar nacional en ese pedacito de tierra Jain Weissman le dice entonces que él se va a ocupar o sea él luego dice esto lo plantea en sus memorias ¿cierto? textualmente dice desde ahí en adelante yo me ocupé personalmente ¿cierto? de negociar que que Palestina quedara bajo dominio británico en los acuerdos Sykes-Picot que es algo que voy a pasar a mencionarles luego ¿cierto? desde ahí entonces yo me ocupé ¿cierto? personalmente dice de que Palestina quede bajo dominio británico en los acuerdos Sykes-Picot ¿sí? y con esto Jain Weissman no solamente ¿cierto? hizo un favor a su pueblo sino que cambió el mapa del mundo dice Lloyd George bueno se puede ver en esas memorias que Lloyd George admiraba mucho a Jain Weissman habla muchas cosas muy positivas de él ¿no? una de las cosas que dice es que a través de esta acción Jain Weissman cambió el mapa del mundo y efectivamente con eso Lloyd George tiene razón ¿no? borraron a Palestina del mapa y sustituyeron ¿cierto? a Palestina por Israel en unos cuantos años después ¿no? después de eso en ¿cierto? el mismo 1916 ¿cierto? viene la negociación entre Inglaterra y Francia ¿cierto? que los conocidos acuerdos se explicó ¿cierto? por la distribución de los territorios otomanos que perdería el imperio otomano en la guerra y que quedarían bajo dominio de las potencias ¿cierto? de Inglaterra y Francia ¿no? Rusia también participó de este acuerdo que era un acuerdo secreto de hecho este acuerdo se conoció gracias a Rusia pero Rusia se retira de este acuerdo en 1917 tras la revolución bolchevique y de hecho el gobierno bolchevique lo que hace es dar a conocer públicamente este acuerdo ¿no? dicen que ellos no participan de acuerdos secretos retiran a Rusia del acuerdo y lo hacen público ¿no? y entonces lo que se pacta en Sykes-Picot justamente es que tras la guerra después de la guerra digamos Palestina quedaría bajo dominio británico al igual que en ese momento lo que actualmente es Palestina y Jordania todo es denominado Palestina ¿no? cuando los británicos toman el dominio de Palestina entonces separan los territorios en dos ¿no? desde el río Jordán hacia el occidente digamos en ¿cierto? sería Palestina desde el río Jordán hacia el oriente sería Jordania ¿sí? y entonces este digamos la Palestina que queda desde el río Jordán hacia el occidente es donde se va a dar presencia a el movimiento sionista para concretar su hogar nacional judío ¿sí? luego en 1917 ¿sí? la corona británica extiende ¿cierto? una promesa para el movimiento sionista europeo ¿cierto? una promesa en la que manifiestan ¿verdad? su beneplácito y dicen que harán todo lo posible ¿verdad? para contribuir a la realización en Palestina de un hogar nacional judío esta es la conocida declaración Balfour ¿sí? bueno y poco después ¿cierto? en 1918 se instala el mandato británico sobre Palestina como régimen militar y en 1920 ¿sí? se instala como régimen civil ¿verdad? ya con un estatuto del mandato ¿cierto? donde efectivamente ya en el artículo 4 del documento del mandato se establece justamente que durante el mandato va a favorecer ¿cierto? la creación de instituciones ¿verdad? para un futuro hogar nacional judío y que ¿cierto? estas instituciones las instituciones representativas de la organización sionista mundial que en ese momento era fundamentalmente la agencia judía va a co-gobernar es decir gobernar en conjunto con el gobierno británico en asuntos relativos a la distribución de la tierra y la migración ¿no? que son cosas fundamentales porque por ese momento lo que hay es un proyecto colonial que consiste en un poblamiento ¿cierto? por eso es que los historiadores palestinos han denominado ¿cierto? al colonialismo sionista como centro del colonialismo es decir como colonialismo de poblamiento o colonialismo de asentamiento ¿cierto? esto se trata de no se trata de un colonialismo convencional que va a tomar una tierra ¿cierto? y explotar a la población nativa sino que consiste en exterminar o expulsar a la población nativa y reemplazarla poblándola con una población tercera que se importa para instalarse en este territorio ¿sí? y eso es lo que va a favorecer el imperio británico ¿cierto? durante todo su desarrollo como gobernante del mandato británico en palestina ¿cierto? hasta 1947 48 ¿qué es lo que ocurre en 1947? aquí nos vamos a ir saltando no voy a detenerme en el mandato porque ya estoy muy pasado en el tiempo ¿qué es lo que ocurre en 1947? durante todos los años del mandato ¿cierto? 1927 28 el más importante del año 36 ocurren revueltas y rebeliones palestinas en contra del mandato británico y de su apoyo a la política sionista palestina en ese momento tenemos que entender no vamos a creernos nosotros el mito de los sionistas de que era una tierra sin pueblo palestina era una sociedad moderna en formación con un despliegue cultural heredado desde el imperio otomano con instituciones culturales como círculos culturales centros instituciones educacionales una prensa y clubes literarios tremendamente activos ¿verdad? unas familias predominantes que como toda élite tienen tremenda influencia en los asuntos políticos hay partidos políticos hay de todo tipo de cosas digamos hay organización política cultural teatros orquesta música radio cine todo lo que nos podamos imaginar de una sociedad moderna en formación entonces esta sociedad moderna en formación genera una serie de rebeliones la más importante de ellas el año 1936 conocida como la gran revolución palestina porque fue realmente un movimiento de envergadura hubo por ejemplo una huelga general de nueve meses podemos dimensionar eso huelga general de nueve meses muchos dicen que esa es la huelga general más larga de la historia la verdad es que yo no conozco en la historia una huelga general tan larga como esa no sé si alguno de los colegas acá me podrá aportar pero efectivamente muchos dicen que es la huelga general más larga de la historia hay muchas rebeliones palestinas en contra de digamos del mandato británico como decía y de su política de apoyo al movimiento sionista y entonces en 1947 ya poco después de terminada la guerra la segunda guerra los británicos ven como insostenible la situación de confrontación ¿cierto? entre el pueblo palestino que se levanta en contra de la política sionista y el favoritismo de los británicos hacia la política sionista y las milicias sionistas que ¿cierto? ellos mismos han permitido crear ¿cierto? y entonces los británicos derivan el problema a Naciones Unidas Naciones Unidas genera una comisión ad hoc ¿cierto? para que investigue y proponga una solución y entonces esta comisión ad hoc recomienda ¿sí? que recomienda la partición de Palestina es decir que el territorio de Palestina debe partirse en dos para de ahí desprender dos estados uno judío y uno árabe ¿sí? esta recomendación se votaría ¿cierto? en noviembre de 1947 el 29 de noviembre de 1947 de hecho por eso es que años después ¿cierto? las Naciones Unidas declaran el 29 de noviembre como el día internacional de solidaridad con el pueblo palestino entonces el 29 de noviembre del 47 se vota esta resolución y por una estrecha mayoría la asamblea general la aprueba esto es muy importante la aprueba la asamblea general eso quiere decir que es una resolución de recomendación no es una obligación es una simple recomendación evidentemente que los palestinos y los árabes en general rechazaron esta resolución y por otro lado los sionistas dijeron aceptarla ¿no? y basados en la legitimidad que les daría supuestamente la resolución en mayo de 1948 proclaman el Estado de Israel ¿sí? ahora la guerra sionista en contra del pueblo palestino comienza antes de mayo de 1948 ¿sí? comienza particularmente en abril y a comienzos de abril el 9 de abril de 1948 tiene lugar la primera masacre de una aldea palestina por parte de milicias sionistas con la finalidad de atemorizar a la población y generar la huida masiva de las diversas aldeas palestinas ¿cierto? para generar un vaciamiento de la tierra y poder poblarla con los colonos ¿no? y esta es la masacre de Deir Yassin una aldea cercana a Jerusalén ¿no? que fue una masacre muy cruda y que además utilizaron como ejemplo ¿no? es decir los sionistas después iban por las demás aldeas ¿cierto? anunciando Deir Yassin Deir Yassin como diciendo que si no huían les pasaría lo mismo que a Deir Yassin la cuestión es que en mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel y estalla entonces una guerra ¿no? ahora aquí hay varias cosas ¿no? estalla una guerra entre el naciente Estado de Israel y los países árabes ¿cierto? vecinos de Palestina que no toleran no van a tolerar esta proclamación que ellos consideran ilegítima entonces ingresan con sus ejércitos a Palestina para combatir el naciente Estado de Israel los palestinos por ese momento no tenían armas porque los británicos no les permitían tener armas ¿verdad? y por otro lado tienen una población muy reducida en edad de combatir porque la represión británica a la rebelión de 1936 que había mencionado antes fue muy brutal ¿verdad? y se asesinó o se expulsó del país a la mayoría de la población en edad de combatir por lo tanto los palestinos en 1948 están en desventaja frente a los sionistas para combatir en un enfrentamiento interno ingresan los demás países árabes pero también aquí hay otro detalle la mayoría de los ejércitos árabes que ingresan a la guerra ¿cierto? como el de Egipto el de Irak el de Jordania son de monarquías que eran muy afines al imperio británico y como el mismo Gamal Abdel Nasser que el coronel que posteriormente creará la república en Egipto y que le tocó combatir como un soldado en la guerra de 1948 él dice que sus reyes los enviaron a la guerra a morir ¿no? los enviaron con municiones defectuosas con déficit de armamento ¿verdad? y con una estrategia ¿verdad? que consistía ¿verdad? en no efectivamente en no contener totalmente y no no contener totalmente el avance sionista sobre la tierra de Palestina el resultado de esta guerra de 1948 es que Israel el naciente estado de Israel toma mucho más territorio del que se le otorga en el plan de partición de Naciones Unidas ¿verdad? y digamos tiene como consecuencia también la expulsión de más de la mitad de la población de Palestina de la población árabe de Palestina cerca de 850.000 personas salen expulsadas ¿verdad? de Palestina y la población árabe palestina de ese momento era más o menos de un millón y medio ¿no? es decir un poco más de la mitad son expulsados ¿no? contando a todos los asesinados ¿verdad? en masacres comprenderán que lo que queda ahí efectivamente es muy poco quedaron ¿verdad? bajo protección árabe bajo protección de estados árabes dos franjas de territorio de Palestina lo que actual conocemos como Cisjordania que queda bajo protección del gobierno jordano del estado jordano que posteriormente lo va a anexar como un territorio y la franja de Gaza que queda bajo protección y administración egipcia en 1967 voy a ir muy rápido ahora ya en 1967 hay otra guerra la famosa guerra de los seis días que es una guerra preventiva que Israel lanza en contra de Egipto y Siria que eran dos regímenes por ese momento ya dos regímenes nacionalistas dos regímenes militares y nacionalistas árabes que tenían una retórica anti-israelí y de liberación de Palestina y entonces Israel lanza una guerra preventiva en contra de estos dos países y la consecuencia de esta guerra es que ocupan el 100% de la tierra de Palestina además del desierto del Sinaí egipcio y las alturas del Golán de Siria y son expulsados de Palestina además entonces con la consecuente ocupación del 100% de su tierra cerca de medio millón más de palestinos con esto entonces Israel le arrebata por ejemplo a Jordania la Cisjordania que había sido anexada por Jordania en 1948 lo que viene en adelante no sé acaso si ya estoy ocupando mucho tiempo lo que viene en adelante es el desarrollo del movimiento nacional palestino y los procesos de paz y acuerdos de paz que van a haber digamos después de los 80 en adelante entonces no sé si tendré tiempo para formular eso si quieren lo dejamos hasta acá porque igual ya por lo menos la base lo es ya perfecto ok cinco minutos entonces de aquí cierto desde como consecuencia de la guerra de 1967 surge verdad el movimiento nacional palestino que se conoció históricamente en el siglo XX como la OLP la organización para la liberación de palestina en verdad había sido fundada en 1964 bajo la égida de la liga árabe pero como organización revolucionaria guerrillera se articula a partir de 1968 con la integración de dos grupos guerrilleros palestinos que se habían fundado con anterioridad que eran al Fatah y el Frente Popular para la Liberación de Palestina y ellos entre 1968 y 1982 despliegan una lucha revolucionaria en los países árabes una lucha revolucionaria que tiene el objetivo de liberar Palestina desde fuera entonces despliegan cierto desde Jordania posteriormente desde el Líbano y con acciones también cierto de alcance internacional como secuestros de aviones y puestas de bombas etcétera en diversos países del mundo cierto para visibilizar la causa palestina y para verdad combatir a Israel entonces desde fuera este movimiento va a ser liquidado en su capacidad militar en 1982 por Israel con una invasión brutal al Líbano que era por ese momento la sede central de la OLP cierto en 1982 en el Líbano una invasión con la que destruyen prácticamente Beirut que es la capital del Líbano y muchas otras ciudades cierto y entonces como consecuencia de eso hay una negociación y la OLP para que no continúe la destrucción del Líbano entonces decide salir cierto salir nuevamente al exilio y el país que va a estar dispuesto a recibirlo va a ser Túnez esto trae un desafío nuevo que es que anteriormente la OLP esta organización revolucionaria que les digo se había situado en Jordania país fronterizo con Palestina es decir con la ocupación israelí y en Líbano también país fronterizo con la Palestina ocupada mientras que Túnez como ustedes comprenderán se encuentra en el norte de África y no limita con Palestina entonces no había posibilidad de desarrollar una lucha desde las fronteras entonces la alternativa que encontró el pueblo palestino desde entonces la OLP se convierte en una organización más bien de digamos de acción diplomática y el pueblo palestino la forma de lucha que va a encontrar en 1987 va a ser el levantamiento popular en los propios territorios y en 1987 entonces se levanta una intifada un levantamiento una rebelión popular de carácter civil que consiste fundamentalmente en tres cosas primero la denegación de las tarjetas de identidad otorgadas por la ocupación a los habitantes de los territorios ocupados segundo un boicot de los impuestos la declaración conjuntamente con denegar las tarjetas de identidad de los ocupantes negarse a pagar impuestos era un típico movimiento de desobediencia civil y en tercer lugar la movilización permanente en una ola de protestas en que se combate a el ejército de ocupación con piedras bueno y también un boicot económico general a la ocupación la intifada articuló diversas formas de autogestión y de generar una economía autosuficiente el autocultivo de alimentos etcétera que generó posibilitó el boicot económico a la potencia ocupante sobre eso tienen una película muy interesante de un cineasta palestino que se llama Amr Shomali que se llama The Wanted Eighteen Las Dieciocho Buscadas y ahí muestra cómo verdad unos palestinos yo le tengo especial cariño a esa película porque la historia ocurre en mi pueblo de origen de Zahur unos palestinos ¿cierto? importan unas vacas desde un kibbutz israelí las internan ilegalmente porque los israelíes no les permitían a los palestinos tener vacas y generan su propia fábrica de leche para boicotear los lácteos de la ocupación ¿no? entonces el cineasta ahí Amr Shomali muestra de manera muy ingeniosa cómo hay una persecución ¿verdad? ya delirante hacia las vacas ¿verdad? porque justamente constituyen un peligro para la seguridad porque están ¿verdad? posibilitando el boicot ¿no? a la potencia ocupante ¿no? esta intifada va a concluir en los años 90 ¿sí? particularmente desde el año 93 en adelante porque el año 91 en el contexto digamos mundial y regional ocurre un suceso muy importante ¿no? que es la guerra del golfo que trajo tremendas consecuencias para la cuestión palestina y con esto yo creo que voy a cerrar voy a anunciar el proceso de paz simplemente ¿no? y voy a ir cerrando porque ya he tomado mucho tiempo la guerra del golfo que como sabrán cierto es una guerra que tiene lugar a través de la invasión de Irak a Kuwait ¿cierto? por parte de Saddam Hussein y donde Estados Unidos interviene a favor de Kuwait y entonces despliega una coalición internacional muy amplia la más amplia que haya existido en la historia de las relaciones internacionales para combatir al Irak de Saddam Hussein y terminar con la ocupación de Kuwait ¿qué es lo que ocurre en este contexto? Saddam Hussein va a ocupar a la causa palestina como un instrumento de legitimación para sí mismo comienza a tirar misiles a Tel Aviv por ejemplo a Israel ¿cierto? empieza a decir cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo obliga a retirarse de Kuwait él dice bueno pero Israel tiene cientos de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no cumple ¿por qué yo tengo que cumplir? yo no me retiro de Kuwait hasta que Israel se retire de los territorios palestinos entonces eso encendió a las masas palestinas en favor de Saddam Hussein y en todos los territorios palestinos y en los campamentos de refugiados palestinos en otros países habían manifestaciones a favor de Saddam Hussein etcétera entonces eso puso en una situación muy compleja al líder de la OLP y a ser Arafat que tuvo que apoyar a Saddam Hussein no le quedó otra tuvo que apoyarlo eso Mr. No entonces digamos a Arafat no le quedó otra ¿cierto? que apoyar ¿cierto? a Saddam Hussein en la en la guerra del 91 y esto ¿cierto? trajo como consecuencia ¿verdad? que la OLP entró en una crisis en una crisis diplomática y de legitimidad porque ese era un momento en que todo el mundo estaba en contra de Saddam Hussein o sea la recientemente Federación Rusa heredera de la Unión Soviética entró en la coalición con Estados Unidos para combatir a Irak Siria el régimen sirio supuestamente nacionalista árabe ¿no? de Hafez al-Assad entró en la coalición para combatir a Irak casi todos los estados de la liga árabe a excepción de Jordania entraron en la coalición para ir a combatir a Irak por lo tanto la OLP quedó abandonada ¿no? así como decía Acasio que diagnosticaba de LES en su texto ¿cierto? en el 78 que los palestinos estaban solos aquí estuvieron más solos que nunca por lo tanto digamos y entró también en una crisis financiera ¿no? porque la presencia en el Golfo en los países del Golfo había una amplia presencia palestina ¿no? y que que colaboraban económicamente ¿cierto? con muy buenos trabajos ¿cierto? y que colaboraban económicamente con la OLP además los estados del Golfo colaboraban económicamente con la OLP ¿no? toda esa colaboración económica terminó entonces la OLP se encontró en una situación en que además de tener que además de dejar de percibir los ingresos que percibía tuvo que hacerse cargo de los palestinos expulsados del Golfo porque además en la mayoría de los países del Golfo expulsaron a muchos palestinos la mayoría de los palestinos trabajadores tuvo que hacerse cargo o sea dejó de percibir los ingresos que ellos aportaban y además tuvo que hacerse cargo de ellos ¿no? entonces entró en una crisis terrible y en esto vienen los planes estadounidenses de un nuevo orden mundial ¿cierto? que es una política global de George Bush padre ¿cierto? que a todo esto no parte por el Medio Oriente partió en 1989 por América Latina por la invasión de Panamá ¿sí? y el consenso de Washington todas estas cosas ¿no? son tremendamente importantes para lo que se viene desde los 90 en adelante en en Palestina en particular ¿no? en el proceso de paz o sea aquella política en que deriva Palestina en los 90 desde los 90 en adelante es la consecuencia de aquello que comienza desde América Latina en 1989 como la política de Bush padre y entonces Estados Unidos convoca primero una conferencia de paz en Madrid en 1991 entre Israel ¿cierto? y los diversos países árabes en conflicto que es una conferencia que fracasó ¿sí? y ante el fracaso ¿verdad? de esta conferencia se abre un nuevo canal que es el canal de las negociaciones de Oslo que deriva que un canal bilateral entre palestinos e israelíes y que deriva en la firma de la declaración de principios de Oslo en Washington el 13 de septiembre de 1993 y es la configuración de Oslo la que actualmente se vive en Palestina la distribución de los territorios el régimen de la existencia de una autoridad palestina la colaboración en seguridad que tiene con Israel ¿cierto? las políticas económicas todo aquello que se pacta en Oslo desde 1993 en adelante ¿sí? es aquello que opera aún en Palestina ¿cierto? salvo obviamente con diversos matices y acontecimientos que han ido teniendo lugar pero que más adelante si es que surgen preguntas podemos explicar yo creo que ya debo quedar hasta aquí porque he ocupado casi una hora yo creo así que muchas gracias y les agradezco la paciencia también y aquí cierro entonces no canal no canal nos agradecemos yo yo dejé yo te voy a hablar porque antes de pasar para a Julia a cada nueva noticia que ganha expresión internacional alina de este conflito se se falam muchas cosas creo que principalmente esta idea de que es un conflito de muchos años un conflito religioso y creo que fue importante ser más largo y detallista en este campo más histórico para desanudiar esto yo creo que el papel de la universidad también es un poco este en cuanto noticiario las redes sociales corren son rápidos y son y intentan digerir esto de la manera más rápida posible nuestro tiempo es otro es lento y necesita de atención fue ótimo una aula muy proveitosa para todo mundo que se interesa por el tema y ahora a Julia ya anunciada en el principio Julia Tiberiçá va a hablar un poco más sobre eso para nosotros también Julia a usted buena noche gente ustedes me oen bien bien primero gracias un placer estar aquí con ustedes hoy dividir este espacio con Camal inclusive también fue un placer te oír Camal es siempre bueno poder aprender nuevas cosas me debruzo sobre este tema algún tiempo pero fue realmente tipo obrigada a mis la recuerdanza al filme las 18 procuradas es muy especial Betisahur evidentemente no es mi la ciudad que me acolheu cuando estive la entonces tengo un cariño imenso por Betisahur también este filme es muy querido quien pudiera ver si assista es una recomendación de corazón de corazón también agradecer esta posibilidad de claro mi estrella de representar aulas en tech ahora después inclusive esta fala de Camal me sentiendo con mucho más responsabilidad vamos lá intentar contribuir como puder y yo creo que este momento final de la palabra de Camal fue muy pertinente para como organizei mi exposición que es justamente un poco de ahí donde él encerró que yo pretendo partir que es justamente un contexto que dice respecto al desdobramento de un proceso que es el proceso que yo discuto en mi dissertación que es el proceso que yo llamo de digitalización de ocupación y sobre la forma como este proceso se relaciona con la reproducción y más que esto con la difusión de de difusión de dos movimientos por un lado y 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 Eu acho que agora estabilizou, Júlia. Sua imagem está um pouco pincelada, mas a gente estava cortando a sua fala. Eu vou tentar me deslocar, mas... Pessoal, desculpa, a Júlia está tendo um probleminha com a internet, acontece nesses ao vivos. Acho que é melhor ela se ajeitar no lugar onde o sinal está mais forte na casa dela, do que a gente ficar com a fala dela cortando. Então, tenho só um pouquinho de paciência, que ela já vai entrar. Agora ela já está aí. Aparentemente, julgando pela sua imagem, Júlia, aí o seu sinal está melhor. Vamos voltar do começo agora, gente, rapidinho. Beleza. Perdão, já me realoquei. Vamos lá. Então, voltando lá para o começo do que eu estava falando, que essa discussão que eu faço, que eu procurei fazer na minha pesquisa, que é, em resumo, sobre um processo que eu chamo de digitalização da ocupação da Palestina, e da forma como esse processo se relaciona com a reprodução, e principalmente com a difusão de uma racionalidade sociotécnica específica, essa discussão a gente pode tentar localizar na intersecção de dois movimentos. Por um lado, é o que diz respeito à experiência, ampla experiência no desenvolvimento de políticas de segurança para a gestão populacional, que é característica desse projeto colonial que o Kamau descreveu, que é um projeto que caracteriza o Estado de Israel desde sua concepção, então, desde o início. E, por outro lado, da escalada de um complexo industrial militar, principalmente dedicado à inovação tecnológica, que é desenhada de forma a ser coerente com a manutenção de um certo tipo de relação específica entre Israel e os territórios palestinos ocupados. E, por relação específica, agora, eu justamente me refiro à relação que passa a, enfim, a imperar nesse contexto posterior aos processos de paz. Então, é um pouco sobre essas relações que eu pretendo falar um pouco agora. E também, assim, ao final, tentar pensar um pouquinho por que é importante para a gente se apropriar desse debate em um país como o Brasil, ou mesmo para o sul global, se a gente quiser usar um termo como esse. Mas para a gente pensar um pouco o que a gente aqui, enfim, do outro lado do mundo, tem efetivamente a ver com a realidade do povo palestino hoje. E aí, eu acho importante retomar, assim, rapidamente alguns marcos da história recente da ocupação que podem ajudar a gente a compreender o estado atual das coisas em geral. E são, os eventos são o plano de retirada da faixa de Gaza, em 2005, e o fim dos processos de paz, em 1990. E que eu vou argumentar aqui, que são dois eventos que marcam um contexto de alteração no regime de controle israelense sobre os palestinos e sobre os territórios. E é importante que a gente pense nessas alterações em resposta a uma percepção de insustentabilidade da relação anteriormente estabelecida com os territórios ocupados. Que dá para a gente argumentar que é uma insustentabilidade que é trazida à tona, que é evidenciada justamente pela explosão da primeira entifada que o Kamal mencionou, em 1987. Quando, talvez, da primeira vez, daquela forma, naquela proporção, a violência intrínseca, a manutenção da ocupação é exposta. Inclusive para uma sociedade civil israelense para a qual, até então, a ocupação se pretendia, nas palavras aí de Moshe Dayan, que é um dos idealizadores da primeira fase da ocupação, ex-ministro da defesa, lá da década de 60, do que ele vai chamar de uma ocupação invisível. E mesmo uma ocupação que se pretendia temporária. Quero dizer, no âmbito da narrativa oficial. A explosão da primeira entifada, ela contribui para desocultar, assim, um pouco dessas falsas promessas, de alguma forma. E é nesse contexto, inclusive, que aí, no episódio de O Marcante, e que às vezes aparece aí nas referências da mídia, que o Isaac Rabin, que foi primeiro-ministro em 74, em 92, e que dois anos depois recebe o Prêmio Nobel da Paz, é nesse contexto, diante da primeira entifada que ele faz aquela famosa afirmação de que era necessário quebrar os ossos dos palestinos para poder contra o Levante. E é uma recomendação que, de fato, é tomada de forma bastante literal pelas forças de defesa de Israel, que são as forças armadas. E, no meu entendimento, essa expressão bastante direta tem a ver com a percepção de que algumas das estratégias e alguns dos dispositivos, táticas, técnicas e tecnologias de controle e gestão dessa população até então, estavam se mostrando, talvez, insuficientes. Enfim, medidas como deportações forçadas, e medidas, eu quero dizer, que não foram aposentadas, que elas seguem operando até agora, mas em combinação com alguns outros dispositivos que a gente vai discutir mais para frente. Mas medidas como deportações forçadas, demolição de casas, tortura, toques de recolher, que são essas medidas que tinham por objetivo produzir uma aparência de normalidade, principalmente para fora das fronteiras da ocupação. E aqui a gente pode dizer que essa estratégia caiu por terra. Então, os processos de paz, ou os acordos de Oslo, eu não vou entrar muito a fundo neles em detalhes aqui, a gente acha que pode trazer eles de volta no momento do debate, mas eles aparecem ali, então, no início dos 90, como uma manifestação um pouco dessa ideia, de que, claro, não de forma explícita, não no argumento de quem estava na mesa de negociação, mas na forma como o acordo vai se desenhando e vai perdurando a despeito do que chamam do fracasso dele com o assassinato do Rabin. Então, o processo de paz, ele concretiza essa ideia de que seriam necessárias novas medidas de controle do território e da população e que, e a ideia de que aquilo que apareceu no final dos 80 como uma percepção de insustentabilidade não era, de fato, intrínseca à permanência da ocupação. Ou seja, que a permanência da ocupação era sustentável e era possível desde que fosse atualizado o regime de controle em voga. Alguns autores aí, por exemplo, o Niv Gordon, que é um historiador dessa nova historiografia israelense, ele vai empatizar que nessa transição o elemento fundamental em questão é que se até até então, se antes desse período, mesmo que de forma bastante reduzida, bastante superficial, se tinha algum remoto interesse nas condições de existência daquela população, em termos de como administrá-la de uma forma que desse menos trabalho, por assim dizer, que gerasse menos dor de cabeça de alguma forma, a partir da primeira entifada e dos desdobramentos do Acordo de Oslo, Israel abdica de qualquer responsabilidade sobre a população dos territórios ocupados. E aqui a gente passa a poder falar efetivamente de um processo de consolidação ou de radicalização de uma política da morte, de fato, de uma política de manutenção de um estado de crise permanente, de catástrofe permanente e de desresponsabilização da administração hora civil, hora militar de Israel sobre essas pessoas. E aqui eu falo hora civil, hora militar, porque, por exemplo, quando a gente pensa nos palestinos de 48, os palestinos que estão vivendo dentro de Israel, eles estão submetidos por tanto a polícia israelense, os palestinos que estão vivendo em área C, que como o Kamal mencionou, pós-acordo de Oslo, os territórios estão divididos em zonas administrativas, você tem zonas que estão sendo administradas, por exemplo, os palestinos estão sob administração militar israelense, você tem zonas onde os palestinos estão sob administração palestina, e os palestinos que ficaram em Israel, que os israelenses vão chamar de árabes israelenses, mas que a gente vai chamar de palestinos de 48, ficam sob administração civil de Israel. então é nesse contexto que você tem uma radicalização de um processo de desresponsabilização sobre essas pessoas que estão na administração da ocupação. A discussão, por exemplo, feita pelo Imbembe, no texto dele sobre necropolítica, discute muito com esse contexto em particular, e fica claro, por exemplo, no fato de que na segunda intifada, que explode entre os anos 2000 e 2005, mais palestinos são mortos do que nos 20 primeiros anos da ocupação. então, em cinco anos mais palestinos são mortos do que em 20, quero dizer, e se solidificam drasticamente restrições de deslocamento nos territórios que vão estar lá até hoje, que, como o Kamal disse, é a configuração, é o formato, é a estrutura que é consolidada ali no final dos anos 90 e que permanece até hoje, com presença militar, com maior número de checkpoints, checkpoints são os postos de controle que ficam, e aí não nos enganemos, os checkpoints eles não são postos de controle só entre Israel e os territórios ocupados, checkpoints são postos de controle que estão espalhados dentro dos territórios ocupados, para fragmentar o fluxo de população palestina dentro do território palestino. Enfim, nesse mesmo contexto, é claro, a gente também tem o muro da separação, o muro do apartheid, que é um representante bastante magético, de uma, vamos dizer assim, de uma radicalização de uma ideologia de separação, para a própria Niv Gordon, vou falar nesse sentido, no sentido de que, e aí eu acho que tem uma relação bastante interessante até com um pouco do trabalho do Fanon, nos condena na terra, de discutir como a colonialidade tem essa dimensão de um equilíbrio estratégico entre contato e separação, entre a fricção e a separação, entre o momento, enfim, do encontro colonial e o momento onde o encontro colonial não deve ser possível, onde o colono e o colonizado devem estar separados, aí um segundo, eu não sei se eu também passei por isso muito rápido, mas a gente, qualquer coisa, também depois retoma alguns pontos, tá, gente. Um segundo momento de inflexão aqui que eu estou considerando, como eu falei um pouco antes, no que diz respeito ao paradigma de controle empregado na ocupação, a gente vai ter com a lei de implementação de retirada de gás, de Ariel Sharon, lá de 2005, que determina a retirada da presença israelense civil, ou seja, dos assentamentos de colonos e da presença militar dos territórios. A gente sabe hoje que isso não significou de forma alguma, né, a abdicação do controle israelense sobre gás, que ainda se mantém por terra, por água, por ar e por espectro eletromagnético, né, enfim. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Mas aqui eu empresto um pouco a contribuição de de um antropólogo Daryl Lee, da Universidade de Chicago, se eu não me engano, que ele procura enfatizar a importância da gente pensar a faixa de gás não necessariamente por um caráter excepcional, por uma excepcionalidade em relação ao resto dos territórios, mas pensar em gás e na Cisjordânia como fases de um mesmo projeto de segregação, de colonização, de confinamento, de vigilância, e pensar, então, assim, talvez olhar para gás e principalmente gás a partir da implementação da retirada como um dos estágios mais avançados nesse projeto. E ele, nesse sentido, ele vai mobilizar a ideia de gás como um laboratório, como outros autores já mobilizaram, como a Saskia Sassen, a própria Naomi Klein, o Ayo Weissman, enfim. E é claro que, que aí, um parênteses, né, a opção estratégica para o gás como um carro-chefe, se a gente pode dizer assim, das experimentações e das políticas de segurança israelense, não se dá por acaso, não se dá de forma impensada, né, é importante pontuar que uma particularidade importante do território da faixa de Gaza é que mais ou menos 60% da sua população é representada por refugiados de 48 e de seus descendentes, que fazem reivindicações sistemáticas do direito de retorno às suas vilas de origem, a gente vai chamar isso de direito de retorno, né, a literatura é o reivindicado pelos palestinos que fugiram de voltar às suas vilas de origem. Isso é dizer, então, que de alguma forma a própria demografia de Gaza aproxima a memória da Nakba e em Nakba é a palavra em árabe para catástrofe, que é como os palestinos se referem a 1948, que é como Israel chama guerra de independência, os palestinos vão chamar de grande catástrofe, que vão chamar de Nakba, né. Então, essa demografia de Gaza permeada por uma grande porcentagem de palestinos refugiados de 1948 aproxima a memória da Nakba para muito perto das fronteiras de Israel, né. A gente está falando de 100 quilômetros de distância entre, vamos dizer, esse fantasma da maior catástrofe e da cidade de Tel Aviv, por exemplo, né, que é um centro de inovação, de modernidade, é um centro de higienização, digamos assim, das piores faces da ocupação. Então, voltando aqui para o centro da questão, né, que eu também vou tentar não me alongar muito para a gente chegar no centro da questão, né. A gente pode, então, nesses termos, pensar em Gaza como um laboratório no sentido de que a partir de 2005, a partir do plano de retirada, se configura como um pedaço de terra de experimentação da relação entre controle máximo do território e responsabilidade mínima sobre a população. Uma relação que a gente observa também na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e mesmo para os palestinos de 48 que moram ainda dentro de Israel, né. Mas a ideia é que Gaza passe a representar uma expressão máxima da experimentação dessa relação, desse equilíbrio entre máximo controle e mínimo de responsabilidade. Ou seja, consiste um espaço de testagem para políticas e práticas que passam a ser difundidas pelos territórios palestinos em geral. E principalmente no caso da Cisjordânia, a gente pode e pode cada vez mais falar em termos de como essas práticas vão se tornando relevantes para o aprofundamento da fragmentação e da segregação das comunidades palestinas, quase como na produção e reprodução de um arquipélago de pequenas faixas de Gaza, com o potencial, portanto, de replicar as condições que Israel conseguiu em Gaza, de fato, né. É quase como um processo, como eu mencionei até, esse processo de experimentação de uma balança de equilíbrio entre controle e responsabilidade. E aqui, a incorporação de dispositivos eletrônicos e de tecnologia de ponta vão aparecer como soluções bastante interessantes, bastante estratégicas para garantir a sustentabilidade de uma situação de máximo controle e mínimo de responsabilidade. E aí, também, só para passar muito rápido por isso, para todo mundo estar a par de alguns termos do debate, desde a retirada de Gaza, as operações militares esporádicas no território passaram a fazer parte, de alguma forma, do próprio sistema político de Israel. Por um lado, isso fica evidente pela forma como essas incursões aparecem e são mobilizadas, tanto do ponto de vista discursivo como militar, durante processos eleitorais. A gente viu isso muito recentemente. E, por outro lado, passam também a compor uma dimensão permanentemente interessante para o desenvolvimento da economia nacional. E vamos falar disso mais adiante, né? Mas só para a gente ter esse quadro em mente juntos, a gente pode ver, em 2006, um ano depois da retirada, a gente tem a operação chuva de verão, a primeira de grande porte desde que os colunos saem de gado. entre 2008 e 2019, a gente tem a operação Chumo Fundido, em 2012, a gente tem a coluna de nuvem, em 2014, a gente tem a margem protetora, em 2018, eu acredito que muitos aqui podem ter acompanhado, a gente teve a reação, a repressão, a grande marcha do retorno, que acontecia às sextas-feiras, na cerca, nas fronteiras de Gaza. E agora, em maio, a gente tem a reação, a resposta do Hamas sobre a questão de Sheik-Jahá e a invasão da Al-Aqsa. Mas, enfim, eu procurei contextualizar esses dois movimentos, o processo de paz e a retirada de Gaza, como momentos aí de redefinição paradigmática das práticas de controle do território e da população, que são determinantes para a gente entender Israel contemporâneo. Desculpa. Perdão, gente. A gente pode aprofundar em questões que, enfim, que podem ter ficado abertas na hora do debate. Mas, agora, tem um outro conjunto de movimentos que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo em Israel e no mundo, ou seja, entre os 90 e os 2000, que é importante a gente recuperar também. E que tem a ver com o que a Naomi Klein chama de um certo nível de conforto que a indústria israelense passa a mostrar ter diante de choques políticos e militares. que, como a gente deu, como eu dei agora pelo exemplo da recorrência das operações em Gaza, são, enfim, uma rotina permanente para Israel. É muito curioso isso, só um parênteses aí, que, quando eu estive lá, em alguma circunstância, do nada, você sempre tromba com os militares e, às vezes, do nada, os militares pedem para ser revistado, não importa se você está no aeroporto ou em qualquer outro lugar. e aí eu perguntei mas, gente, o que está acontecendo? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ela me respondeu assim This is Israel tipo uma coisa meio This is Esparta, sabe? Foi um negócio que é basicamente esse o argumento, isso é Israel. Nos anos 90, então, fechando parênteses, ao mesmo tempo que estão na mesa as negociações de paz, Israel dá um salto na economia global com investimentos públicos pesados nas áreas de alta tecnologia, de telecomunicação e cibernética. E aqui ela se consolida como a economia mais dependente em tecnologia no mundo. A narrativa oficial do Estado sobre isso se dá em torno da manutenção da sua superioridade regional, ou seja, de um pequeno território cercado de inimigos que precisa de alguma de alguma solução estratégica para não ser varrido da terra, que é um pouco do argumento que a narrativa oficial repete de forma sistemática. Nesse momento, aí, por exemplo, Tel Aviv e Raifa passam a ser internacionalmente reconhecidas como postos do Vale do Silício no Oriente Médio. E no auge do que é conhecido como a bolha do segmento.com, esse momento entre o final dos 90 e o início dos 2000, que tem uma abundância de investimentos especulativos aplicados em startups, empresas do setor de tecnologia, no auge desse processo, o setor de tecnologia contribui com 15% do PIB de Israel e com mais de metade das suas exportações, ou seja, já estava lá no começo dos 2000 representando uma dimensão bastante relevante para a economia nacional. Ainda, então, no início de 2000, a crise da bolha da internet, que leva em torno de 500 empresas da falência ao redor do mundo, coloca a economia israelense em um cenário de recessão intensa. E lembrando que estamos aí à beira, se não já, no estouro da segunda intifada. E nesse contexto, o Estado opta por direcionar a experiência e o know-how dessa indústria nascente para o nicho da segurança nacional e da vigilância eletrônica, investindo deliberadamente em gastos militares e em centenas de empresas de tecnologia da informação que iam quebrar, que estavam para quebrar, e que, então, respondem a esse incentivo do governo se deslocando para uma reconfiguração desse complexo industrial militar tecnocientífico que encontra na produção de soluções tecnológicas para controle populacional da segurança nacional. Primeiro, uma saída para a crise e, segundo, uma promessa de um horizonte de prosperidade bastante especial, como dizer. E até porque, não vamos esquecer, o que estava acontecendo também em 2001, o atentado às Torres Gêmeas e todos os desdobramentos que dão um boom no mercado de tecnologias de combate ao terrorismo, entre muitas aspas, porque são tecnologias que vão começar a ser aplicadas a tudo e não necessariamente ao combate ao terrorismo. Também sem problematizar o que a gente está chamando de combate ao terrorismo, mas também podemos fazer isso depois. que passam a ser, enfim, isso, incorporadas em instituições diversas, hospitais, instituições financeiras, corporações, e que adaptam dispositivos de monitoramento de fluxos populacionais a uma série de interesses públicos e privados ao redor do mundo. Para Israel, a explosão da demanda por esse tipo de produto é, então, em um certo sentido, uma solução para uma dupla crise. da recessão, propriamente dita, impulsionada pela crise do segmento ponto com e da crise eminentemente política que dizia a respeito aos custos e a sustentabilidade da ocupação, que, como eu mencionei, aparece ali no contexto da primeira entifada, de forma mais intensa. E são duas dimensões, e aqui eu chego num ponto central dessa minha contribuição aqui, que passam, de alguma forma, a se retroalimentar. E é nessa intersecção que a gente encontra uma peculiaridade do contexto palestino-israelense, a gente encontra o que ele tem, vamos chamar, talvez, de especial e o que ele tem de especialmente alarmante. É uma intersecção que fica muito claramente resumida nas palavras, e aí eu abro aspas, testado em combate, que acompanha boa parte dos produtos israelenses nas feiras de produtos de segurança e de defesa mundo afora. Agora, é claro que a gente poderia, no limite, argumentar que um país como os Estados Unidos podem dispor dessa mesma possibilidade a partir de experiências como Afeganistão, como Iraque, mesmo lá atrás, como Vietnã. Mas o fato é que o desempenho dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, nesses conflitos que a gente pode chamar de guerras de contra-insurgência ou algo do gênero, não pode nem de longe ser comparado com o que se desenvolve em Israel, e a razão para isso é muito simples, né? Que Israel vem trabalhando com técnicas, dispositivos e tecnologias das mais sedimentares até as mais refinadas, agora e mais contemporaneamente, há pelo menos 54 anos. Isso se a gente desconsidera outros quase 20 anos anteriores da Guerra dos Seis Dias e da ocupação dos territórios. São aí esses 20 anos que já eram de colonização, de limpeza étnica e que também lançavam mão de dispositivos de gestão e controle da população. O que eu quero dizer aqui, em suma, que diferentemente de experiências, por exemplo, como dos Estados Unidos do Oriente Médio, a ocupação israelense na Palestina vem para ficar. Ela não vem para ir embora depois de alcançar algum certo objetivo. Ela vem para ficar. A gente está falando de um projeto de intervenção colonial sobre o território e sobre uma população que efetivamente, desde o início, não deixa brechas de transitoriedade. A gente tem hoje, por exemplo, talvez mais de 750 mil colonos judeus em territórios palestinos, se a gente for considerar Jerusalém Oriental, que são prova viva, literalmente, no sentido de que a gente está falando de 750 mil pessoas que não vão simplesmente fazer suas malas e ir embora se, porventura, alguma, entre aspas, solução para o conflito é atingida. A grande questão dos últimos, talvez, 30 anos desse processo, portanto, e é que eu quero um pouco, nesses termos que eu estou procurando pensar, não é necessariamente sobre como uma transição para a paz é possível, como um Estado binacional é viável, como qualquer outra coisa desse tipo é possível, mas é como possibilitar que essa situação, que a manutenção da ocupação progrida de forma mais eficiente, menos custosa e mais interessante do ponto de vista econômico. E a cartela de clientes que Israel vem construindo nesse período ajuda a gente a ver um pouco disso. em 2014, inclusive, o setor de cibertecnologia é intrinsecamente vinculado aos egressos da unidade 8200, que é a unidade de inteligência das forças de defesa de Israel, supera pela primeira vez as exportações da indústria armamentista mais tradicional, que ainda não deixa de ser uma força motora da economia israelense. Mas o que a gente passa a ver é a predominância de tecnologias desenvolvidas para monitoramento de localização, georreferenciamento, vigilância eletrônica e biométrica de vídeo e áudio, análise de big data, monitoramento de telecomunicações, principalmente de telefones celulares e de internet. E aí, um parênteses que eu mencionei aqui, a unidade 88200, para quem também não sabe, em Israel, 100% da população precisa eu esqueci a palavra em português, mas é ingressa no exército. É obrigatório homens e mulheres numa certa idade, 18 anos ali, eu não tenho certeza. Então, a lista é isso, perdão. E é, inclusive, um marcador importante para um israelense quando ele for sair do seu serviço nas Forças Armadas e procurar um emprego ou inscrever numa universidade. Quero dizer assim, a posição que ele vai encontrar na sociedade posterior ao serviço dele nas Forças Armadas está muito vinculada a qual posto ele serviu quando ele serviu no exército. E os postos de maior prestígio, por assim dizer, são justamente os servidos nas unidades de inteligência. Fecha parênteses. E agora eu queria compartilhar rapidinho com vocês um slide aí, se a nossa operadora fantasma puder. Obrigada. Eu sei que está pequenininho, é mais assim pela contribuição da imagem, e eu vou dando uma resumida aqui. Sei também que se vocês estiverem vendo, por exemplo, no celular, não dá para ver nada, né? Mas, enfim, eu empresto aqui do Jeff Halper e dos dados que ele coleta no War Against the People, que é um livro aí de 2017, 18, depois eu posso conferir para vocês, que é bacana para quem estiver interessado em detalhes dessa discussão. O argumento central do livro e do trabalho que ele vem desenvolvendo desde então é justamente que Israel, pelas décadas de experiência acumulada pela colonização e ocupação dos territórios, desenvolve um know-how que é cada vez mais valorizado ao redor do mundo hoje sobre como se travar guerras, principalmente urbanas, contra o povo. E por essa categoria, o povo, ele entende uma oposição da ideia de guerras travadas entre combatentes, entre iguais, ou seja lá o que for, né? E guerras contra o povo, que são da perspectiva dele, guerras que nunca cessam, que são pensadas, que não são pensadas com a intenção de serem cessadas, né? E ele traz essa imagem que eu compartilho agora com vocês, ela é um pouco desatualizada, ela é de 2019, mas é mais para a gente de fato pensar nos fluxos do que nos pequenos exemplos, né? Eu vou resumidamente descrever um pouco, para quem não conseguir enxergar totalmente. A gente está vendo aqui uma série de vetores que partem em Israel para todos os cantos do mundo, né? E alguns exemplos dos mercados que mais valorizam esses produtos que Israel está oferecendo, né? A gente tem, por exemplo, Israel como a segunda maior fornecedora de armas para a China, como a quarta maior fornecedora de armas para a Índia, incluindo drones e sistemas antimísseis, como o Iron Dome, por exemplo, dispositivos de vigilância e radares. A gente tem a produção conjunta com a Rússia de drones e de cooperação em serviços de inteligência e segurança. Uma série de iniciativas no continente europeu que incluem satélites de espionagem e nanotecnologia militar, inclusive, ultimamente, Israel está absolutamente obcecada com essa coisa de nanotecnologia militar, eu acho assustador, inclusive. A gente tem cooperação em treinamento militar e policial em Mianmar, em Singapura, na África Subsaariana, nos Estados Unidos, na África do Sul, nas Chiapas, no México, no Brasil. A gente tem sistemas integrados de Israel com os países da OTAN. A gente tem alguns países em vermelho, em quadradinhos vermelhos, que representam grandes parceiros comerciais, a despeito do que a gente poderia supor que são desencontros, sejam eles ideológicos ou diplomáticos, que é o caso do Sudão do Sul, da Etiópia, da Eritreia, do Egito, da Turquia, da Jordânia e alguns outros. Mas, só por, enfim, fim de exemplo mesmo, só na caixinha aqui, que representa o Brasil, para a gente dar uma resumida e seguir adiante, a gente tem que o Brasil é o quinto maior importador de armas de Israel. Participe em iniciativas conjuntas de manutenção e desenvolvimento de armamentos, em particular pela parceria entre a Elbit Systems, que é uma empresa de segurança que atua diretamente nos TPOs, e a Embraer. A gente tem importação e uso de drones, de radares, de equipe de apoio de Israel para policiamento, para mega eventos e principalmente para operações de pacificação. Para quem tiver também particular interesse nisso, tem um documentário do Jotten Feldman chamado The Lab, que está na Vimeo, eu acho. Outrora estava no YouTube, mas, enfim, difícil. Mas deve dar para achar em sites russos de qualquer tipo. Então, também super indico. Eu quis, então, trazer essa referência visual e, Bia, se você quiser, já não pode tirar da tela, para a gente ter uma ideia aí da dimensão do que a gente está falando quando a gente fala sobre exportação de políticas e tecnologias de segurança e silence, né? E aí, eu confesso que eu perdi um pouco a noção do tempo, mas eu queria trazer alguns exemplos bastante atuais que podem ilustrar mais, assim, o nosso debate. Um deles é o da Anyvision, que pode ter pipocado bastante recentemente, porque ela foi bastante elogiada no contexto de controle da pandemia. A Anyvision, ela é uma empresa serrelense com sede em alguns países do mundo, acho que Estados Unidos, Reino Unido, Singapura, se eu não me engano, cuja maior investidora é a Microsoft. E ela foi muito utilizada no combate à pandemia e ela foi muito elogiada pelo governo de Israel e por outros governos pela sua eficiência, porque hoje ela desenvolve um dos sistemas mais sofisticados de reconhecimento facial no mundo, que se chama Better Tomorrow, então, o melhor amanhã, né? Uma manhã melhor, enfim. Que consiste em um software que pode ser incorporado a praticamente qualquer câmera, uma câmera de circuito interno, uma câmera de segurança, uma câmera de telefone celular, para identificar rostos ou objetos e acompanhá-los enquanto eles se movem por diferentes câmeras, ou seja, diferentes fontes, né? Em 2019, se noticiou que a Anyvision estaria envolvida com um projeto militar sigiloso apelidado de Google IOSH, onde IOSH é a palavra que aí representa os territórios ocupados, que implicaria na possibilidade de um amplo dispositivo de busca como o Google sobre a população exigida nos territórios, que já são, que já é uma população amplamente submetida à câmera de segurança espalhada por todos os lados, né? Principalmente no caso de Jerusalém Oriental, e eu vou falar um pouquinho mais justamente disso em seguida. E câmeras de segurança integradas, que operam de forma integrada, e aí eu estou descrevendo um processo bastante recente, de 2017 para cá, com algoritmos de segurança preditiva que prometem aí prevenir atentados ou, enfim, ameaças à segurança nacional de Israel antes que, de fato, aconteça. A grande questão da Anyvision, nesse sentido, é a do potencial de transformar qualquer câmera passiva, digamos assim, uma câmera que só estaria lá para coletar uma imagem, operada por um operador humano em um dispositivo de reconhecimento facial e georreferenciamento em tempo real. Agora, vejamos, né? Isso é um exercício muito divertido de se fazer com uma série de startups. A Anyvision tem no conselho de diretores um ex-agente do Mossad e, na presidência, um ex-diretor do Ministério da Defesa. E, como eu disse antes, ela tem na Microsoft a sua maior investidora. A mesma Microsoft do sistema operacional que eu imagino que esteja aí em muitos dos computadores de vocês. A mesma Microsoft, inclusive, que há algum tempo atrás foi implicada no desenvolvimento de tecnologias de reconhecimento biométrico e facial nos postos de controle usados por palestinos que trabalham em Israel. Que, inclusive, em anos recentes, passaram a ter o visto de trabalho que é absolutamente fundamental para um palestino que precisa trabalhar dentro de Israel e que, por vezes, não encontra trabalho na sua cidade de origem por causa do desemprego provocado pela ocupação entre outras razões. mas, enfim, que eles passam a ter o serviço de trabalho condicionado obrigatoriamente à emissão de um Smart ID Card, que é um cartão de identidade biométrico e magnético que passa a conversar, então, com todo um sistema integrado de monitoramento e de controle dos checkpoints. Aí, o argumento oficial do establishment para a adoção desse tipo de sistema integrado, principalmente no caso dos checkpoints, tem a ver com a ideia de humanizar os checkpoints, porque muito se noticia, muito se reclama das organizações de direitos humanos, não param de encher o saco de Israel por causa disso, porque os checkpoints são um lugar de fricção, né, e que é justamente, aí, emprestando um pouco a ideia do Fanon, o checkpoint é bastante o lugar do encontro colonial. Você tem ali o militar ou, mais recentemente, em alguns checkpoints, você tem a presença de empresas privadas de controle e um fluxo de palestinos muito recorrente, né. Então, se lança a mão desse argumento de humanizar o posto de controle, de torná-lo mais eficiente em prol da qualidade de vida da população palestina, que pode vir a passar horas num checkpoint, em particular num horário de pico, assim, no começo do dia ou seja lá quando for, né, e o checkpoint, aí também, em parênteses, dentro de parênteses, um checkpoint é uma experiência muito louca, assim, gente, porque você realmente não sabe o que vai acontecer. Você entra lá num corredorzinho com umas catracas ou, às vezes, é uma catraca tipo do metrô da linha amarela de São Paulo, mas, enfim. E eu, particularmente, não passei por um checkpoint desses automáticos, mas, quando era uma pessoa, a pessoa ficou olhando para você, você ficou olhando para a pessoa e a pessoa absolutamente decide seu destino porque ela tranca a catraca atrás de você e ela não abre a catraca que está na sua frente pelo simples prazer de atrasanar a sua vida, no caso, e você ficar lá esperando ela decidir que vai deixar você passar ou não decidir que vai deixar você passar. E, em tese, a automatização de um checkpoint seria para, veja, agora, a cibernete comunizada vai permitir que os palestinos passem por esse fluxo de forma muito mais tranquila, né? Mas já tem uma série de relatos que contrapõem radicalmente esse argumento, inclusive dizendo que, por vezes, se passa de uma primeira cataraca automática, biométrica, e a seguinte não abre, e você não tem nem com quem, ninguém ali para você discutir a sua questão de que, meu, a cataraca não abre. E tem relatos horríveis, inclusive, de palestinos que tiveram suas costelas quebradas porque eles são empurrados para um amontoado de gente entre duas catracas automáticas. É um negócio, assim, bastante, um checkpoint é uma coisa muito louca. Mas, enfim, desculpa, fecha o segundo parênteses. Aí eu tinha mencionado ali a questão, né, também da, do N-Vision, da transformação de câmeras passivas em câmeras ativas, em câmeras ativas. Uma outra experiência que eu acho legal trazer, que também bombou um pouco na mídia, é do sistema Mabat de Jerusalém, particularmente da cidade velha de Jerusalém, né. Principalmente para pensar também em como esses dispositivos colocam em questão parcerias público e privadas na gestão da ocupação e na gestão de políticas de segurança, né. O Mabat, ele é um projeto de uma empresa chamada Merbes, se eu não me engano, que recebe um baita de um investimento público para ser desenvolvido para a instalação de câmeras de segurança na cidade velha de Jerusalém e em Jerusalém Oriental. E a gente tem algo em torno de 400 câmeras de circuito interno instaladas na cidade velha de Jerusalém, o que implica basicamente em uma câmera para cada 100 pessoas circulando. Alguns relatórios de ONG sobre esse programa afirmam que a polícia israelense desde então tem cerca de 95% de visibilidade sobre todas as áreas públicas da cidade velha de Jerusalém. Agora a gente imagina se a gente adiciona isso um software de reconhecimento facial e o uso intensivo de algoritmos de policiamento preditivo, né. A gente está falando de um processo de sufocamento de uma cidade como Jerusalém Oriental que já é bastante sufocado, assim é uma podemos falar também mais sobre Jerusalém acho que nas perguntas mas estamos adicionando aí uma quantidade de dimensões de monitoramento e controle absurda, né e instantânea e e e que não e que dispensa o problema eventual de que é operada por um sujeito que pode eventualmente ficar cansado ou ir no banheiro ou parar de olhar para o seu monitorzinho, né. e Jerusalém também tem um pouco essa característica como Gaza de servir como um microcosmo aí para a gente pensar o todo como um microcosmo que também opera de certa forma como um laboratório de regime de controle que funciona aí numa inclusive e o E.L. Wiseman tem uma discussão legal sobre isso que funciona nessa arquitetura particular das cidades palestinas de ruas estreitas de escadarias de becos e etc e tal e aí também voltando a minha referência a Microsoft que está aí nos ouvindo pelos computadores que a gente está usando se a gente está falando de dispositivos que a gente conhece do nosso cotidiano a gente também pode falar e tem uma série de relatórios do Who Profits Who Profits é uma organização que publica um monte de coisa bacana sobre quais as empresas envolvidas quais as empresas que lucram por isso Who Profits da ocupação se a operadora fantasma quiser jogar e o link tem bastante coisa legal então tem uma série de relatórios da Who Profits sobre o envolvimento direto da Hewlett Packard que é a HP aquela marca que todo mundo que tem uma impressora provavelmente tem uma impressora da HP do envolvimento da HP no desenvolvimento desses Smart ID Cards que contém dados digitais dados de retina dados de reconhecimento facial e que foi e a HP foi chamada para realizar esse pacote incluindo um sistema designado a controlar a entrada dos palestinos em Israel veja não é uma questão de controlar o fluxo de checkpoints porque não estão sendo controlados os israelenses ou os colonos que porventura cruzem para o outro lado a dinâmica que aqui eu mencionei algumas vezes é sempre de um fluxo específico e não enfim de um fluxo mútuo mas enfim controlar a entrada de palestinos em Israel de fazer a gestão das solicitações de visto de trabalho para entrar e de armazenar os dados coletados no fluxo de movimento entre os checkpoints do território um outro exemplo interessante e aqui é eu acho que é o último que eu vou trazer é o do grupo NSO que é a empresa que ficou famosa por desenvolver um software de espionagem que consegue invadir qualquer celular no mundo por meio de uma ligação não atendida no WhatsApp recentemente vocês podem ter visto recentemente agora em maio eu quero dizer que o Carlos Bolsonaro junto com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça estava envolvido com a publicação de um edital para a contratação desse mesmo software o Pegasus que é sabidamente utilizado pelos governos da Arábia Saudita para a vigilância política e pelo México que argumenta ter feito o uso dele para operações contra cartaz de drogas é dito que o Pegasus pode ter acesso a partir dessa ligação que você não atende no seu WhatsApp a todo o conteúdo criptografado de um telefone celular a todas as suas mensagens suas localizações suas fotos acesso à sua câmera e acesso ao seu microfone e no caso do Brasil é claro a gente não está falando só da Pegasus só da NSO só de dispositivos específicos que aí por vezes vocês podem ver pipocando em notícias que estão sendo adotados por uma certa por um certo governo estadual embora eu acho que é importante que a gente tenha conhecimento desses processos e que a gente saiba o que está sendo utilizado e de onde está vindo mesmo antes da gente abrir aqui o acaso a gente estava mencionando as tecnologias usadas para conter manifestações como os tanques o gás lacrimogêneo enfim mas eu acho importante que eu acho que o que eu quero dizer é que me parece que às vezes a gente passa um certo tempo e a gente eu quero dizer o agente o grande coletivo agente falando do potencial de Israel em palestinizar e o Jeff Halper usa esse termo eu não sei exatamente até que ponto é enfim utilizemos ele mas em palestinizar o resto do mundo ou seja de colocar populações vulneráveis sejam elas que forem nos mais diversos países em uma condição de vigilância e controle totalizante quando a gente talvez não passa tempo suficiente pensando na difusão de uma racionalidade sociotécnica específica uma racionalidade algorítmica e militarizada que ela não está por vir ela já veio ela já veio é um pouco aquela coisa de filme de invasão alienígena sabe que as pessoas passam boa parte do filme preocupadas com a invasão que está por vir que está chegando e aí de repente no fim do filme a gente percebe que a invasão já tinha acontecido e que os invasores já estavam lá então com o perdão da metáfora a invasão já aconteceu e a ocupação ela já está aqui a ocupação ela já está entre nós e está aqui principalmente na forma como esses dispositivos vêm adquirindo um lugar especial nos processos de compreensão da realidade de gestão da realidade de fluxos de movimentos de interdições e aqui a gente está falando em particular do campo das políticas de segurança a gente está falando de um contexto no qual os processos mediados por algoritmos são mobilizados como decisivos para a coleta sistemática permanente indiscriminada de dados e de análise de informações sobre os nossos cotidianos mais íntimos e é disso que a gente está falando que a gente pensa quando eu no caso penso em digitalização da ocupação estamos falando de um processo por meio do qual Israel é capaz de se esgueirar cada vez mais sobre todas as dimensões da vida cotidiana dos palestinos sejam palestinos em áreas administradas por Israel ou em áreas administradas pela autoridade palestina e aí tem um pouco da dimensão que o Kamal mencionou e a gente pode falar mais depois da cooperação de segurança entre a polícia palestina entre a autoridade palestina enfim então por meio assim de corredores de câmeras e agora de corredores de câmeras com reconhecimento facial de drones que vão perseguir indivíduos por horas ou por dias indivíduos que vão ser selecionados por nenhuma razão se não dá cor da roupa aquelas que eles estavam usando a gente está falando de algoritmos de policiamento preditivo a gente está falando de monitoramento de redes sociais isso está se tornando uma super tendência tem agora os episódios do que alguns ativistas aí estão chamando de prisões de Facebook que são palestinos que são detidos sem explicação sem hora sem dia para sair sem nenhuma razão por causa de um post no Facebook a gente está falando de monitoramento de telefones celulares a gente está falando mais radicalmente até do controle do espectro eletromagnético que implica na possibilidade vulgarmente falando de ligar ou desligar o interruptor da internet na faixa de gaza por exemplo da possibilidade de ligar ou desligar o interruptor que permite ou disponibiliza uma rede de comunicação a gente está falando de identidades magnéticas que estão sendo escaneadas diariamente o tempo todo em uma série de lugares que permite desenhar o fluxo de movimento inteiro de uma pessoa a gente está falando de bancos de dados inteiros que estão recolhendo todos esses dados a gente está falando de postos de controle que literalmente decidem para você que horas você chega no seu trabalho ou que horas você não chega eles decidem se você vai à universidade naquele dia ou se você não vai eles decidem se você vai visitar a sua família você não vai a gente está falando de mesmo metralhadoras orientadas por algoritmos que estão ali na fronteira de Gaza que disparam sem a necessidade de um operador humano e esse conjunto de dispositivos e políticas acabei agora entrando numa linha de raciocínio muito rápida mas eu posso retomar depois esse conjunto de dispositivos vem contribuindo para a realização da promessa original lá do Mochidayan que eu mencionei de uma ocupação que promete ser invisível de uma ocupação que promete esconder ao máximo os seus espaços de fricção então que em inglês a palavra aí é frictionless mas para encerrar eu acho que é sempre importante pontuar que por mais totalizante que se propõe essa configuração e ela de fato se propõe por mais totalizante que se propõem esses dispositivos e essas políticas o povo palestino ele demonstra de novo e de novo como sempre demonstrou que a resistência é possível que a resistência existe e que a gente talvez siga tendo muito que aprender com eles nesse sentido na medida em que essas tecnológicas de segurança são parte de forma muito íntima muito natural na falta de palavra melhor das democracias contemporâneas e acho que de minha parte é isso Obrigado, Júlia você encerrou bem na hora que sua internet ensaiou engasgar de novo mas deu tudo certo bom como eu disse já no final da fala do Kamal apesar da gente já estar totalmente saturado desse modelo da internet que inclusive exige da gente um tempo um pouco mais rápido me parece que essa questão do conflito palestino e israel ela 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 exige esse tempo maior sabe quando a gente estava pensando em montar essa mesa um pouco numa coisa não prevista no nosso cronograma desse semestre a gente pensou exatamente nisso que acabou de acontecer pensar primeiro isso que a Júlia falou no final que é muito importante que assim isso não é o que está por vir isso é o que está posto é o que está operando segundo pensar o que a gente chama de dispositivo monitoramento dentro do Lazitec derivado de outras pesquisas que eu já tinha participado lá na PUC junto com o Sol muito mais como uma tecnologia política do que só uma coisa computo informacional que obviamente como a Júlia mostrou tem tudo a ver mas que ela está ligada a concepções políticas como por exemplo essa essa tentativa de diminuir o processo de fricção ou de controlar essa fricção de maneira que ela não gere nem reação quer dizer a gente vive no Brasil situações como recentemente o massacre do Jacarezinho a morte da Catherine que seguramente estão ligadas essas tecnologias de segurança e de guerra contra o povo acho essa expressão bem interessante mas que o que é mais terrível é que ela está ganhando esse espectro de invisibilidade onde ao contrário do que seria intuitivo pensar ela não vai abrir mão do massacre mas ela vai gerir de uma maneira racional esse massacre e pontualmente produzir uma morte ou uma execução tudo isso gira muito em torno já que se fala muito desse livro ultimamente da ideia de devir negro do mundo que o Mibembe fala que ele usa justamente o exemplo da Palestina e que me fez lembrar para poder abrir para as perguntas de um outro pedaço do texto do Deleuze que eu falei no começo que ele diz assim eu estou citando a cooperação internacional entre vários estados e organização planetária dos procedimentos da polícia e dos bandidos necessariamente levará a um tipo de classificação que cada vez mais incluirá pessoas que serão consideradas terroristas ele põe entre aspas esse texto é de 78 e o que eu acho que acontece seja em Gaza seja em toda América Latina é que se inverteu completamente a noção jurídica comum de que todo mundo é inocente até que prove o contrário e fez uma espécie de dome para usar o Iron Dome onde todo mundo é potencialmente um criminoso quer dizer onde todo mundo é potencialmente um terrorista onde todo mundo pode estar exposto a essas tecnologias de dominação e que a parte assassina disso é a ponta não é o um monte de coisa acontece antes que a morte aconteça antes que a morte venha antes que a violência venha e que o quadro muito interessante que a Julia colocou mostrando o Brasil como o quinto maior exportador de armamentos e de tecnologias de segurança de Israel mostra que isso não tem nada a ver acho que isso eu vou frisar da fala do Kamal mais uma vez isso não é um conflito étnico isso não é um conflito religioso isso é uma ação de guerra moderna e mais do que isso dentro disso que na literatura de segurança internacional se chamou de novos conflitos conflitos de quarta geração estados de violência a qual todos estamos submetidos e aí lembrando um pouco o debate do sábado que o Kamal estava no lançamento do livro do Jô né a versão das sociedades do desaparecimento numa guerra civil global totalmente interconectada né não é à toa que por exemplo em 2014 o Black Lives Matter nos Estados Unidos estava em conversa para desenvolver tecnologias de resistência com grupos palestinos e aí por fim a gente não poderia deixar de fazer esse registro toda essa para pegar bem o final da fala da Júlia toda essa invisibilidade que o controle busca que na verdade é uma maneira de visibilizar os corpos que se tornam alvos ela vai encontrar resistência justamente quando os corpos entram em jogo né e aí eu lembrei de uma entrevista de 2012 da Judith Butler sobre uma entrevista que uma revista brasileira fez com ela sobre o anarquismo contemporâneo onde ela diz o seguinte é rápida citação se você acompanhar as manifestações semanais de Bill Lin poderá ver que os corpos humanos colocam-se no caminho das máquinas que estão construindo o muro da separação ela está falando do muro de Jerusalém estão se expondo ao gás lacrimogêneo e literalmente estão produzindo uma interrupção e redirecionamento e redirecionando o poder militar o ponto é entrar na cena nos edifícios nos movimentos e detê-los redirecioná-los mas também utilizar o corpo como um instrumento de resistência é importante que haja câmaras câmeras na cena e as máquinas funcionando como contra máquinas documentem a violência do Estado de Israel mas também interrompam os esforços para controlar a cobertura da mídia dessas ações desde que o racismo está na base deste muro da segregação veremos também o escândalo da violência perpetrada contra os ativistas israelenses claro que a indignação é muito maior contra esse tipo de agressão e mortes do que qualquer outra impligida contra os palestinos ou outros estrangeiros durante a cena existe um importante componente anarco-queer nessas demonstrações e tem a ver com o episódio a ação direta extraída das velhas tradições do AK-UP por exemplo mas tem mas tem a ver também com o ato de expor e deter a violência ostensiva de uma autoridade legal creio que seja importante destacar esse último item porque o regime legal é em si é em si mesmo um regime violento e a violência legal consome todos os recursos devidos no processo ou na intervenção legal então o anarquismo torna-se um modo de contestar e opor a operação violenta do Estado ela está aqui comentando as ações do anarquista Gass de Wall que é um grupo de anarquistas israelenses que se colocam contra o muro e eu lembrei disso justamente porque o que ela está dizendo esse grupo ativista de Israel ao colocar o corpo dele em jogo chama mais atenção porque ainda que todos nos tornemos potencialmente terroristas existe uma leitura diferente então há um maior compadecimento da violência da polícia israelense contra cidadãos de Israel do que contra os palestinos e acho isso uma reflexão importante não só na conexão anti-estatal que ela faz diretamente com o anarquismo mas justamente porque sempre se pergunta qual é o lugar das pessoas nisso então o lugar é botar o corpo em jogo porque para muitos essa morte já está decretada bom então a gente tem algumas perguntas aqui que foram colocadas no 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 chat eu vou pedir para a Bia projetar a partir da primeira e aí o Kamal e a Júlia vão vão respondendo tem um bloco aqui de perguntas do francês e aí eu vou eu vou ler todos e aí vocês podem responder depois primeiro queria saber se Júlia saberia me dizer se na relação ação Israel e Brasil as empresas dessas tecnologias de controle como Elbit Fcon Carmore Contact International continuam operando no Brasil primeira pergunta essas feiras são mundiais com o protagonismo de Israel né isso é uma coisa que a gente sempre está ligado e por último aqui esse argumento da prisão por Facebook imagens e textos tem sido usado pela polícia civil para prender favelados a chacina do Jacarezinho foi construída por imagens e textos retirados do Facebook bom podem podem falar aí eu acho que aí é com vocês tem tem um comentário aqui da Beatriz da Zarian além de tudo isso muito interessante as histórias de Campo que Júlia pontuassem também achei bem legal mesmo que é isso que é pesquisa né gente é um pouco o nosso trabalho é esse aí não exija muito mais da gente além disso porque é o que a gente faz Júlia Júlia acho que não sei se a Júlia está cansada de falar então manda ver acho que só mais pontualmente objetivamente e aí o Calão fica à vontade especificamente essas que você citou eu sei que o Bit até muito recentemente sim a Ficom eu acho que também é que teria que pegar tem os editais de quando elas começam as datas até que data está vigente e aí eu precisaria pegar especificamente uma a uma para para te confirmar agora de cabeça a mais recente que eu me lembro que estava que é uma parceria que estava operando era a da Elbit bom eu vou fazer então uma pequena pergunta para o Camal a Júlia falou de passagem uma coisa que a gente tinha comentado na conversa antes da mesa que por exemplo em São Paulo isso se intensificou com os mega eventos a Copa do Mundo a Olimpíadas e tal existem dois blindados que são israelenses comprados pelo governo Estado de São Paulo que servem a polícia militar quando tem manifestações durante os eventos e tal e na verdade a gente sabe que vários riots de rua várias revoltas de rua que tem acontecido mesmo na sua cidade em Santiago no Chile na Colômbia enfim falhas dessas tecnologias foi até curioso no quadro que a Júlia mostrou temiamar ali quer dizer várias dessas tecnologias são usadas então se você pudesse fazer esse gancho entre toda a história colonial que você dissecou na sua exposição com esse uso atual que envolve não só a morte a intervenção letal mas que envolve canhões de som canhão de água tudo isso que é chamado de armamento não letal que a gente sabe que é quando muito menos letal porque pode matar recentemente a gente teve uma manifestação contra o Bolsonaro e duas pessoas ficaram cegas em Pernambuco por conta de uma ação da polícia com uma uma bala de elastano então comentar um pouco isso seria interessante também Sim, mano Obrigado, Acasio Bom, primeiro agradecer a tremenda exposição de Julia foi muito interessante todas as coisas que visibiliza com a investigação digamos detenhada de várias coisas o diagrama que apresentou por exemplo que mostra isso que estávamos conversando anteriormente fora de câmera como isso de que Israel exportava repressão me parece que tudo isso é tremendamente importante o que ela também está do sitio que contava do Who Profits digamos que é muito importante para o movimento global do BDS de boicot desinversão e sancionais para orientar as campanhas sobre as empresas que lucram com a ocupação etc. Eu acho que parece que há bastante coisas interessantes que comentar ao respeito primeiro bueno mientras Julia falava eu me recordava e mirava certo não só os armamentos acasio que é dizer Israel não só exporta armamentos e tecnologia contrainsurgente para momentos de crise sino que também para momentos de estabilidade para a vigilancia necessária para toda democracia digamos liberal burguesa que opera no planeta aqui na comuna que eu vivo certo há no aire uns globos drones instalados que tenham visão periférica para a vigilancia certo que tenham visão de 360 grados e esses drones são importados de Israel também e não estão para controlar movilizaciones nem para fazer frente a movilizaciones sino que para controlar qualquer movimento que se dá aqui na comuna um drone aéreo que é um globo que tem visão periférica como digo de 360 grados e que vigila permanentemente todos os movimentos e isso é para controlar a delincuencia e todo esse tipo de coisas mas que são finalmente os movimentos de todos nós e incluso certamente gerados por digamos os guardias municipais que trabalham digamos em conexão com a segurança da municipalidade que esses drones têm incluso a capacidade de penetrar com a visão para as casas mesmas uma visão muito minúscula de poder ver desde aí o que se está fazendo dentro de uma casa tem uma capacidade de vigilância muito aguda eu acho que isso que Israel exporta tecnologias de repressão de vigilância é muito importante visibilizar por isso agradecer muito a exposição de Julia porque aqui há uma coisa que é o foco por exemplo do discurso crítico da campanha de boicot desinversão e sancione que é digamos o lavado de imagens o washing digamos que ejerce Israel proyectando-se como hacia o mundo como um estado que vende e exporta inovación coisas que são mais bem positivas para a vida de todo o mundo no planeta a inovação em tecnologias de saúde a inovação em tecnologias de por exemplo do tratamento de água potável que é tremendamente importante para o cuidado do meio ambiente enfim particularmente nestes tempos de pandemia digamos Israel se projetou como um estado exemplo certo em combatir a pandemia no processo de vacunación em circunstâncias que foi pouco mencionado o apartheid das vacunas por exemplo em que Israel ha reúcido sua responsabilidade como potência ocupante porque segundo o direito internacional humanitario as potências ocupantes devem proteger a população ocupada Israel não o fez com a população palestina neste caso da pandemia e não não e não vacunado como um estado solidário que enviou vacunas a outros países de África por exemplo que han carecido de vacunas mas a população palestina que habita o território que eles governam não os vacunou por exemplo é uma trampa esta maneira como Israel se projeta com a inovação é realmente uma trampa os números sempre que vemos que Israel presenta números respecto de las vacunas devemos a isso añadir a população palestina a população palestina não foi vacunada por tanto, esses números são tramposos não há outra palavra para dizer quando Israel se projeta hacia o mundo como um Estado que tem um tratamento eficiente do água potável, também é uma mentira é uma trampa por quê? Porque é muito fácil gestionar eficientemente o água potável tendo a metade da população que habita seu território sem água potável Israel priva os palestinos de direitos com o água, certo? Por tanto, são números absolutamente mentirosos os que Israel presenta quando se vende como uma potência que vende, certo? inovação. Agora, é certo que, efetivamente, desenvolvemos muita inovação tecnológica, mas aí também haveria que dizer, verdade? que com os recursos que Israel obtém de Estados Unidos qualquer país do mundo poderia ser uma potência tecnológica, né? Só durante os governos de Obama, certo? Estados Unidos transfiriu a Israel uma quantidade de recursos, certo? muito maior que o equivalente que o equivalente que Estados Unidos transfiriu a Europa, para toda a Europa, para o plan Marshall, é dizer, para a reconstrução depois da Segunda Guerra. Por tanto, é uma asimetria de disponibilidade de recursos que tem Israel com respeito a qualquer país do mundo que, digamos, fazem, digamos, efetivamente, 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 esta potência de inovação com a qual se vende Israel, né? E então, e por outro que é importante, porque, efetivamente, as exposições como as de Julia, ou os discursos críticos do BDS, certo? Todo isso de exponer, certo? A exportação de repressão de parte de Israel para o mundo. O que mostrava a Julia aí na imagem era realmente impressionante, como hacia todo o mundo, digamos, a China, a Rusia, digamos, todos os países de África, Asia, América Latina, certo? Israel é um dos principais proveedores de armas e tecnologias de vigilância, né? E essa é uma cara que não se nos mostra quando se fala de Israel como um Estado modelo ou em venda de inovação, ou em venda de inovação. Ou, se nós nos dizemos a qualquer habitante do mundo, né? Que as armas com as que o 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 que a sua vida cotidiana, certo? São tecnologias provenientes de Israel, digamos, deixariam autoritamente de mirá-lo como um Estado modelo, né? É algo que é muito importante visibilizar, porque, efetivamente, isso é Israel, como dizia bem Julia. Isso é Israel, né? É vigilância, é represão, é apartheid, é extermino. E sim, isso nós vivemos aqui muito diretamente na América Latina se fazia menção aí dos armamentos e das empresas operando no Brasil o dizia muito o Acácio com respeito a Colômbia também com respeito a Chile e isso vem de muitos tempos anteriores em tempos das ditaduras militares aqui na América Latina também o treinamento, as maneiras de tortura além dos armamentos foram muitas vezes aprendidos das agências israelíes por tanto, a América Latina leva muito tempo sendo submetida a diversas tácticas de represão que são importadas desde o Estado de Israel acho que isso é tremendamente importante conversar e destacar legal, Camão Júlia, isso que você chama de digitalização do conflito é uma noção muito interessante a gente poderia fazer um paralelo dentro dessa digitalização do conflito na contramão do que se diz mais comumente de uma policialização do militar mais do que uma militarização do policial só um parênteses antes que eu gosto dos parênteses o Camão ele mencionou a questão da água e é muito comum você ler uns artigos sobre inovação e Israel e falar não, porque Israel é a nação que tirou água do deserto não sei o que e teve um caso só pra também não falar que a gente só fala das trevas teve um caso bem sucedido de BDS efetivamente porque a empresa a Israelense que é acusada de apartheid hídrico que é a Mecorro ela chegou muito perto a fazer um acordo com o governo da Bahia pra gestão hídrica e a pressão justamente de movimentos vinculados ao BDS que conseguiu que essa parceria não passasse então só pra enfim que às vezes dá certo gente é bacana mas fecha o parênteses sobre essa questão Acássio eu acho que sim mas é que essa coisa essa coisa bizarra de Israel é que esse processo aí de policiação enfim de que os militares se tornam mais polícia e vice-versa eu acho que no caso de Israel essa fronteira entre a polícia e o militar ela sempre foi fluida de uma forma do mesmo jeito que é uma sociedade tão intensamente militarizada que eu acho que até às vezes é difícil de ver de não ter muita quer dizer da separação entre um cidadão e um militar quer dizer um civil e um militar porque o militarismo tá tão arraigado em todas as dimensões da vida social assim que que é um negócio assim muito bizarro quero dizer de outro mundo tem uns exemplos muito muito interessantes que se você tem um livro que saiu pela Boitem traduzido pro português que é chama Palestina nos Livros Palestina in Israel School Books ou Palestina nos livros de livros didáticos israelenses né e aí como as criancinhas israelenses aprendem a fazer tabuada e aí sei lá no meu livro tinha umas maçãs nos das crianças israelenses tem tanques e tem metralhadoras pra elas aprenderem a fazer contas e fazer frações e tem imagens disso é um livro muito sensacional assim também super recomendo tá traduzido pro português que facilita mas então é que é um negócio que tá de fato tão é é tão definidor desse 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 novo judeu porque eles usam muito essa ideia do novo judeu tinha um judeu da Europa que era frágil era fraco ele de alguma forma estava vulnerável mas o novo judeu ali do o israelense é esse sujeito que é que é militarizado até os fios dos cabelos de alguma forma né mas e e aí e como essa as forças armadas são desde aí sempre quase mobilizadas para entre aspas quase aí falar de assuntos de polícia digamos assim né é quase como se esse movimento aí de de intersecção entre a polícia e as forças armadas fosse é muito particular né em comparação com com o de outros lugares eu falei super confusamente desculpa que veio me vindo várias imagens aí de de coisas é sobre isso mas não sei se fez sentido tem um comentário aqui é importante do francês também importante dizer para a galera dos menos pior que grita por lula que apenas em 2013 o governo brasileiro destinou 1,13% do país para modernizar as forças armadas principalmente isso tem a ver um pouco que tudo bem a gente já está aqui há mais quase duas horas e meia mas eu vou fazer uma última intervenção para ouvir o Camal uma coisa que o Camal disse que é muito importante e que conecta um pouco com o final da fala da ajuda é e eu acho que é uma reflexão interessante para a gente pensar também como resistir esse tipo de tecnologia política né é elas aparecem muito e ganham alguma visibilidade quando elas produzem um massacre por exemplo né mas no fundo elas estão sendo instaladas aí como esse drone de 360 graus ali no bairro do Camal que estão que são colocados em nome de manter a ordem combater o crime né e isso aproxima muito da experiência brasileira né não foi só o Witzel que disse que ia trazer drone israelense para o Rio de Janeiro o Dória também fez isso né há uma normalidade desse controle eu estou vendo aqui o caos disfuncional o Jorge que ela coordena um um projeto muito interessante em Medellín tem até acho que não dá pra ver esse quadro que chama Novas Fronteiras do Controle que eles desenvolveram um estudo sobre isso durante a Copa do Mundo no Brasil no Rio de Janeiro né e que em nome dessa paz dessa segurança desse controle criminal vão se instalando essas tecnologias e por isso que eu também fiz essa pergunta da polícia obviamente a fronteira entre o militar e o policial na verdade ela se desfez no mundo inteiro ela não existe mais mas como que o fato dessas intervenções policiais e que vão beber muito nas experiências de guerra colonial e aí por isso que a gente está chamando esse conflito como a última guerra colonial porque o Kamal falou de fato você tem exportação também de técnicas né técnicas de tortura tal né por exemplo no Brasil foi um militar francês que utilizou essas técnicas de tortura contra a insurgência na guerra contra a argela né pra reprimir a insurreição de dependência argelina e que veio aqui treinar ele era adido militar do governo brasileiro em 67 eu acho que em 68 então como que também é importante a gente estar atento pra essas tecnologias da normalidade digamos assim né e que a hora que claro tem uma insurreição aí elas estouram como dispositivo acho que a gente poderia fazer um comentário final um pouco nesse link de cada um de vocês e aí a gente vai encerrando porque já estamos aqui há um tempão então o pessoal está firme aí 37 pessoas ainda atentas a tudo isso pode ir Júlia eu começo eu começo pode ser é me vem assim muita muita coisa a mente acho de eu acho que talvez a gente também passou muito rápido né por essa questão das resistências possíveis mas eu sempre eu gosto eu tenho um otimismo inabalável porque nasci canceriana não sei então assim eu fico é porque você foi orientada do Jean o Jean sabe o otimismo aí também eu chamo isso de otimismo negriano mas eu aí também só para dar uma talvez uma passagem muito rápida sobre o que sobre o contexto mais recente que a gente vê um assim um processo de assim você pega os mapas disponíveis da segregação cada vez mais intensa nos territórios da separação cada vez mais intensa entre as populações e você vai pegando inclusive os mapas que seguem a a a incorporação desses dispositivos nessas dimensões de segregação e tal então a gente está vendo aí um ano após ano um contexto de 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 segregação cada vez mais intensa e que portanto de colonização cada vez mais intensa de empurrar o esse cenário cada vez mais a um ponto do limite né e eu acho que e aí Kamal também gostaria de ouvir sobre isso acho que talvez seja uma uma afirmação que eu vou fazer um pouco cedo para fazer ela mas mas vou tem vou fazer de qualquer forma que a gente viu aí em maio um movimento uma uma coisa que eu particularmente também acho que não fazia muito tempo que não acontecia de uma reação conjunta de palestinos espalhados pelo território talvez e não sei afirmar com certeza centralizada na figura do Hamas que teve esse papel de responder à invasão da Alaxa mas e aí também nem vou entrar no mérito da forma pela qual a OLP na Cisjordânia não representa mais essa figura de resposta há muito tempo mas o que eu quero dizer é despeito dessa fragmentação é despeito da segregação da intensificação e assim dessa sensação permanente de que a Palestina pode acabar a gente teve agora em maio uma resposta conjunta de palestinos espalhados pelo território que eu acho que é que dá uma certa que enfim eu não gosto da palavra de perência mas eu confesso que eu gosto também porque eu sou orientando a Dijana mas de ver que a despeito dessas fronteiras físicas simbólicas e altamente tecnologizadas que são cada vez mais erguidas que essa enfim que a potência dessa mobilização conjunta ela permanece ela não foi ela não ela se renova ela se reinventa e ela encontrou aí mesmo esse ano agora essa possibilidade de falar junta né porque uma coisa que eu acho que alguns analistas e eu concordo observaram foi justamente essa resposta conjunta que não foram os palestinos da Cisjordânia respondendo a uma violência da Cisjordânia ou em Jerusalém sobre Jerusalém um Gaza sobre Gaza você teve ali um momento de enfim né de uma resposta que unificou o arquipélago digamos assim né então talvez eu pensei em encerrar com com algum algum otimismo pra pra dar um outro tom pra pra esse horizonte aí e agradecer de novo bastante a oportunidade de conversar com vocês hoje foi um prazer Camal espero que conversemos em outras oportunidades também e e é isso gente Obrigado Obrigado Julia Bom eu vou comentar então sobre duas coisas algo muito breve sobre isso que falamos últimamente sobre o devenir policia de o militar eu acho que isso é tremendamente interessante certo algo sobre isso verdade algo bastante interessante sobre isso arroja Giorgio Agamben em um texto digamos que se chama Polícia Soberana justamente comentando a Guerra do Golfo de 1991 expondo como uma guerra que foi uma grande operação policial a escala global eu acho que tudo o que estamos vivendo certo atualmente no mundo se se vincula muito bem com os processos abertos nos 90 certo de expansão de uma certa concepção da democracia ligada ao livre mercado certo e também certo que podemos ver como teóricos como Huntington por exemplo na terceira ola de Third Wave por exemplo diagnosticava de uma Fukuyama no fim da história etc certo o 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 que não é particularmente ele um teórico um ideólogo do governo norteamericano mas sim é muito importante na ciencia política norteamericana na formulação dessas questões que têm que ver justamente com digamos as políticas que nós vivemos hoje dia têm que ver com processos que se inicia nos 90 justamente com a guerra global digamos como se pode desplegar uma guerra de alcance global com uma disposição policial de operação militar digamos no fundo não e isso vinculado obviamente o que significa certo a securitização que comentamos muito fortemente últimamente que é algo muito necessário para para sostener certo a forma de democracia neoliberal que se vive certo a escala planetária o dia de hoje eu recordaria aí a Gamben porque creo que esse texto ilumina bastante sobre isso e sobre o último que perguntava Julia que comentava que me pedia comentar sobre isso sobre o levantamento palestino em maio sim eu creio que isso é tremendamente importante e isso a esperança que dá é que efetivamente a resistência digamos que é possível a resistência de os povos é possível certo e que a pesar de tecnologização e securitização certo de formas de poder certo e de la fragmentación de os povos a través de estas tecnologias certo a pesar de eles os povos permanecen povos e de vez em quando certo toman sua subjetividade de povos certo e se levantam enquanto tales é dizer aqui ha habido una sistemática un sistemático intento por parte de Israel de fragmentar al pueblo palestino entre árabes israelíes que son los ciudadanos de Israel cierto residentes de Jerusalén habitantes de Gaza habitantes de Ciscordania refugiados por distintas partes del mundo cierto con una diversidad de estatutos jurídicos que se le imponen a los palestinos haciendo desaparecer la categoría política del palestino digamos cierto en reemplazo de un estatuto jurídico definido ligado a su realidad concreta no y lo que ocurrió en mayo justamente con este levantamiento inédito en Gaza en Ciscordania y en toda la diversidad de ciudades del 48 en Lit Haifa Nazaret cierto etc lo que mostró justamente es que el pueblo palestino ha permanecido uno los palestinos de Haifa a pesar que viven una realidad diferente que los de Cisjordania y los de Gaza los de Lit que viven algo más similar cierto a los de Haifa etc cierto todos se sienten víctimas de la misma opresión del mismo proyecto colonial y se sienten cierto con el deber de resistir al igual verdad que los palestinos de otras zonas de Palestina es decir lo que ocurrió como respuesta como decía Julia cierto en mayo fue efectivamente una respuesta palestina a la colonización israelí una respuesta palestina del pueblo en su totalidad independiente de la realidad fragmentada que se le ha impuesto a cada uno de los grupos de población palestina dependiendo del territorio en que habiten y bueno para cerrar obviamente los agradecimientos a Casio cierto al laboratorio que han posibilitado este evento a Beatriz que está ahí tras bambalinas operando el dispositivo técnico y a Julia también ha sido un placer compartir un placer compartir esta mesa y efectivamente sí ojalá podamos seguir conversando y dialogando sobre esto creo que tenemos mucho que conversar así es que eso es un placer y muchas gracias 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 Camal quería agradecer también todo el mundo continuó ahí viendo a Débora Gular que es nuestra colega de la Campo de Guarulhos para terminar entonces no diría que es optimista es un fato ¿no? tanto fue que el levante de mayo imediatamente despertó un miedo en la imprensa de una tercera entifada rapidito todo el mundo comenzó a falar vamos a ter una tercera entifada tal y esta cosa sobre el povo que el Camal habla en el final es muy importante porque de hecho desde el final del siglo XVIII para ficar en la marcación que me cabe más a partir de la lectura de la de la de la população em população governable pela economía política pela estatística e ahí entra ese dispositivo llamado policia que se planetarizó fue muy legal Camal sem combinar você fue no CERN que es el problema que la Zintec persegue como que a partir de los años 70 como procedencia mas nos años 90 como emergencia a questão da segurança internacional se tornou um problema de policia no se trata mais de exércitos nacionais degladiando mas se trata de um grande aparato planetário que persegue esse povo que tenta surgir e justamente a gente pesquisa isso porque não porque a gente acha que está tudo contrário que apesar de tudo isso apesar de toda essa tecnologia preditiva que a Júlia expôs brilhantemente aqui ainda resistência na Colômbia no Chile no Brasil na Palestina e acho que essa que é a grande sacada dessas análises dessa filosofia contemporânea dessa filosofia da diferença assim porque não e aí agradecer demais Júlia brilhante exposição Camal muito obrigado por disponibilizar o tempo vamos chamá-los de volta o ano passado a gente esteve aqui com o Rodrigo Rodrigo Carme que também é um amigo em comum então você e o Rodrigo já fazem parte dos nossos amigos latino-americanos que sempre que possível vão estar com a gente obrigado Bia por comandar tudo boa noite para todo mundo ainda só segunda-feira e já aconteceu tudo isso que bom beijos graças boa noite boa noite a gente Obrigado.